Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Sandoval, Efraim, a diretora Elisa e o diretor Elvio. Temos quórum hoje de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Assim, declaro aberta essa sessão virtual da 13ª Reunião Pública Ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Vamos aos comunicados do dia de hoje. Na próxima quinta-feira, 22, a partir das 16 horas, a ANEL realizará virtualmente a audiência pública número 8-2021, que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Campo Larguense Energia, a COCEL, que vai vigorar a partir de 29 de junho de 2021. A audiência está vinculada à consulta pública 12-2021. Eu chamo a atenção que a audiência é da relatoria do diretor Elvio e nós estamos alterando o horário da audiência. Até então, a divulgação era de 10 horas, mas a audiência está mudando o horário e será realizada na próxima quinta-feira, a partir das 16 horas. Será uma audiência pública virtual. Já na sexta-feira, 23, a partir das 10 horas, vamos realizar também virtualmente a audiência pública número 7-2021, que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária da COCEL, COCEL Distribuição SA, a vigorar 24 de junho. Essa audiência está vinculada à consulta pública número 11-21 e também é da relatoria do diretor Elvio. Na segunda-feira, dia 26, encerra-se o prazo de contribuição para dois instrumentos de participação pública da ANEL. Primeiro, a consulta pública 7-21, que visa obter subsídios para análise de impacto regulatório, AIR, sobre segurança cibernética no setor elétrico. E também encerra-se o prazo da tomada de subsídio número 5-21, que tem o objetivo de obter informações para discutir o uso de nova versão do modelo computacional New Wave, versão 27-01, no âmbito do planejamento da programação da operação do Sistema Interligado Nacional. São estes os informes do dia, feitos os informes. Vamos, então, apreciar a ata da sessão anterior, a 12ª. Assim, questiono aos senhores diretores se existe alguma observação em relação da ata anterior. Nenhuma observação, senhor diretor-geral. Quem não está vendo, então submeto aos senhores diretores a aprovação da ata. Em votação a ata da 12ª reunião pública da diretoria da ANEL de 2021. Eu vou aprovar a ata. Senhor diretor-geral. Também aprovar a ata. Eu também aprovar a ata. Aprovado, senhores diretores. Eu também aprovo a ata. E, assim, com a concordância de todos, declaro aprovada a ata da 12ª reunião pública ordinária. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência, de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da 13ª reunião pública ordinária foi publicada com 37 itens. O bloco com 19 itens. Foram retirados de pauta os processos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 18. A pedido de sustentação oral para os itens 17 e 26. Esclarecemos ainda que os processos do bloco tiveram os votos e os atos disponibilizados no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados primeiros os itens do bloco, do item 19 ao 37, exceto o item 26, que foi destacado. Depois, na sequência, os itens 1, 10, 11, 26 e 17. É o que tínhamos a informar, senhora diretora, senhores diretores e a todos que estamos assistindo. Agradeço ao secretário-geral e aproveito para fazer um comentário no sentido de que, conforme enunciado, foram retirados de pauta os processos tarifários, do item 2 ao item 8. São sete processos tarifários, quatro deles, a tarifa deve vigorar a partir do dia 22 de abril, e informo que esta diretoria colegiada já está convocando reunião pública extraordinária para quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Então, na quinta-feira, dia 22 de abril, 8h30 da manhã, vamos julgar esses processos tarifários e teremos as devidas publicações no Diário Oficial da União, ainda no dia 22, respeitando o prazo dessas quatro concessionárias. Três, nós já tínhamos, então, prorrogado as tarifas. Então, nessa sessão do dia de quinta-feira, vamos julgar os processos tarifários e também, se podem observar, saiu aqui da pauta o bloco que diz respeito aos recursos, aos pedidos de reconsideração das transmissoras, que é o item 13, 14 e 15, que também será julgado prioritariamente na quinta-feira das transmissoras e, na sequência, os processos tarifários das distribuidoras, tendo em vista a conexão entre um e outro. Esses processos estão saindo de pauta em função de questões operacionais. São sete empresas que estão estabelecendo tarifa, são sete aberturas de estrutura tarifária e a agência, em comum acordo com o setor, com o segmento de geração, de transmissão e distribuição, está tomando medidas para que a gente tenha modicidade tarifária. E, como diversas ações ainda ocorreram no dia de ontem, em comum acordo com o segmento de distribuição e de transmissão, então, a gente precisa aqui operacionalizar os efeitos, realizar esses cálculos e, diante disso, então, só será possível fazer o julgamento dos processos tarifários na quinta-feira. Acho que, feito esse esclarecimento, então, retomamos aqui a nossa liturgia e... só colocar aqui... Tá, então, vamos... Agora, feitos, então, os informes pelo secretário-geral, vamos, então, à avaliação dos itens do DOC. Então, submeto aos senhores diretores os itens do bloco dessa 13ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 21 para julgamento. Então, em votação, bloco. Eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens do bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Senhores diretores, eu solicito vista dos itens 19 e 29 e aprovo os demais itens do bloco. Senhores diretores, eu aprovo o bloco e, assim, proclamo que a Diretoria Colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 13ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 21, considerando o pedido de vistas do diretor Sandoval do item 19 e do item 29. Então, dois pedidos de vistas e os demais itens aprovados. Bom, vamos aí nisso, então, a ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro processo para julgamento. Item 1 da pauta. Processo. 48.500.005211-2019-42 Assunto. Imologação final do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 1 de 2020, anel, leilão de transmissão, destinado a contratar concessões do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, um segundo. Processo 48.500.005211-2019-42 Em 16 de novembro de 2020, a ANEL tornou pública a realização do leilão número 1 de 2020, leilão de transmissão, destinado a contratar concessões de serviço público de transmissão de energia pelo prazo de 30 anos, incluindo a construção, a operação e manutenção de instalações de transmissão de energia elétrica a serem integradas ao Sistema Interligado Nacional. O leilão foi composto por 11 lotes de empreendimentos localizados nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, dentre todos esses estados. O que ocorreu em 17 de dezembro de 2020, na cidade de São Paulo, conduzido pela Bolsa Brasil Balcão B3, com a supervisão da Comissão Especial de Licitação da CEL, aqui representada pelo nosso gusto e superintendente, doutor Patruz. Foram licitados, senhores diretores, e arrematados todos os 11 lotes, com o propósito de reforçar a rede básica do SIM, totalizando 1.959 quilômetros de linha de transmissão e 6.420 MVA em capacidade de transformação. A CEL decidiu habilitar as proponentes vencedoras do lote de 2 a 11, o que todos souberam e acompanharam a decisão no tocante à inabilitação do lote 1 da empresa agronegócio Alta Luz Brasil, e que esse colegiado já sim o julgou. Diante disso, em 17 de março de 2020, a CEL expediu o comunicado relevante, número 8, convocando a State Grid Brasil Holding SA, na condição de proponente classificada em segundo lugar para o lote 1, a apresentar na B3SA Brasil Bolsa Balcão, no prazo de até três dias úteis, a contada publicação do comunicado, os documentos de habilitação, juntamente com o termo de ratificação de lance, assinado nas condições econômicas ofertadas no leilão, em conformidade com o disposto no item 10.14.1. Em face da convocação, a CEL, em 19 de março, a State Grid entregou todos os documentos solicitados. Na sequência, em 30 de março, a CEL emitiu a nota técnica número 8, que analisou a documentação da State Grid, concluindo pela habilitação da licitante para o lote 1 do leilão objeto do certame. No destaque, por fim, da documentação da State Grid foram apresentados recursos à decisão da CEL de habilitar a State Grid do lote 1, é o que basta a relatar. Só confirmando, senhores diretores, não foram apresentados recursos à decisão da CEL, só corrigindo aqui. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral da ANEL. Procuradoria. Bom dia, senhora diretora Elisa, senhores diretores, diretor relator. A Procuradoria acompanha todos os processos licitatórios para a aquisição de energia e também leilões de transmissão. E, para além de registrar a viabilidade da homologação, gostaria de parabenizar a CEL, toda a equipe da CEL, por todo o competente trabalho desenvolvido nesse leilão de transmissão. Agradecemos ao doutor Procurador, doutor Luiz Eduardo, que ora se manifesta a juridicidade da homologação do leilão. E, senhores diretores, na fundamentação não há muito o que se explorar, haja vista que, no bojo da homologação principal do lote 2 a 11, nós já tivemos a oportunidade de estressar toda a fundamentação com esse colegiado. A gente está aqui mais no movimento de recuperar o lote 1, tendo em vista a inabilitação da primeira colocada, cuja State Grid foi a segunda colocada, e toda a documentação, ora aprovada pela nossa superintendência de leilões, na pessoa do nosso superintendente, doutor Patrus, assim o traz agora para o colegiado e que nos coube aqui fazer esse relato e relatar o processo nesse colegiado. Então, diante disso, senhores, eu me, com as venhas aí de cada um dos senhores, eu vou passar diretamente ao dispositivo de voto que trata da homologação desse lote 1. Diante do exposto e do que consta no processo número 48.552.11.2019, traz 42, voto por aprovar aviso de homologação e adjudicação para homologar o resultado final do leilão número 1 de 2020 e adjudicar o lote 1 à State Grid Brasil Holding S.A. É o voto, senhores diretores. Em discussão, a matéria. Então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho a proposta do eminente relator, doutor Efraim Cruz. Eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar aviso de homologação e adjudicação para homologar o resultado final do leilão número 1, 2020, ANEL, e adjudicar o objeto do lote 1 à State Grid Brasil Holding S.A. Assim, com a desta deliberação, todos os 11 lotes que foram leiloados já estão homologados e adjudicados. Próximo item. Item 10. Processo 48.500.0052.18.2020-06. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática Direitos do Usuário do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, em conformidade com o decreto nº 10.139, barra 2019. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Opa, desculpe, estava com o microfone desligado. Bom dia, senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador-geral e senhor secretário-geral e a todos que nos acompanham na 13ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL e nesse expediente especial aos consumidores que serão fortemente impactados com a proposta que traremos para a discussão da sociedade. Em novembro de 2019, foi publicado o decreto 10.139 de 28 de novembro de 2019, que determinou em seu artigo 5º a revisão e consolidação de todos os atos normativos inferiores a decreto. Em 27 de maio de 2020, a ANEL publicou a portaria 6.405, posteriormente alterada pela portaria 6.509, de 15 de setembro de 2020, dispondo sobre as competências e o detalhamento dos procedimentos para os trabalhos de revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto no âmbito desta agência. Em 28 de setembro de 2020, por meio dos memorandos 244, 245 e 246, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição informou a SMA, SGT e SFE sobre a atividade de consolidação e solicitou o encaminhamento de contribuições e manifestações sobre questões específicas. Em 18 de março de 2021, as Superintendências de Regulação dos Serviços de Distribuição, de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, por meio da nota técnica 27, apresentaram proposta de consolidação dos atos normativos à pertinência temática, direitos do usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica, em conformidade com o decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019. Atividade 11 da Agenda Regulatória da ANEEL para o bienio 2021 e 2022. Em 22 de março de 2021, o processo foi distribuído a esta relatoria e, senhores diretores, é o que temos a relatar. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral da ANEEL. Senhores diretores, abertura de consulta pública ainda, sem manifestação da Procuradoria. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Bem, senhores diretores, o processo visa a abertura de consulta pública para submeter à discussão a propriedade de a proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática, direitos e deveres do usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica. Usuários no sentido amplo, uma vez que o relacionamento do distribuidor, da distribuição de energia elétrica, ela transcende apenas ao consumidor da energia elétrica. Há também a necessidade de tratarmos um conjunto de direitos também para os usuários, quais sejam os geradores que se conectam no serviço de distribuição, consumidores livres em âmbito geral, também outras distribuidoras que se conectam em outras distribuidoras, também atividades de importação e exportação que se conectam no serviço de distribuição. encaminhe o voto no sentido de instaurar a referida consulta pública com período de contribuições de 60 dias, compreendido entre 23 de abril de 2020, 23 de abril a 22 de junho de 2021, acompanhada de duas audiências públicas online para discussão em encontros virtuais distintos dos assuntos com alteração de mérito tratados na análise de impacto regulatório, a IR, e dos assuntos referentes à consolidação das normas, conforme justificativas apresentadas a seguir. Temos uma apresentação técnica para a matéria, mas eu gostaria aqui de fazer algumas considerações antes de chamar a apresentação técnica feita pela equipe da SRD. Senhores diretores, o papel do regulador de proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva em benefício da sociedade implica na necessidade de equilibrar os anseios dos agentes e do governo com o atendimento requerido pelos consumidores. Nesse tripé governo, agentes e consumidores, esses últimos, que são o motivo pelo qual todo o setor elétrico existe, precisa de atenção especial de maneira a permitir que, de fato, haja um equilíbrio, tendo em vista que, por muitas vezes, os consumidores não conseguem ter a mesma representatividade e o mesmo poder de voz que outros agentes e outros segmentos de mercado. Nesse contexto, é essencial que o regulador incentive a organização e a estruturação dos consumidores por meio dos conselhos de consumidores e associações representativas e incentive a sua participação nas discussões do setor. Eu diria, além de incentivar, facilitar a participação nas discussões do setor para que os seus direitos sejam respeitados e os seus anseios sejam considerados nas decisões que a agência reguladora toma. Para tanto, é imprescindível que haja uma regulamentação dos direitos e também deveres do consumidor, que seja clara, objetiva, simples e precisa. É exatamente este o objetivo do presente processo, consolidar os direitos, mas também os deveres dos consumidores de energia elétrica. Todavia, é preciso ter em mente que os consumidores estão tendo cada vez mais voz e vezes no setor elétrico, exercendo também, muitas vezes, o papel de geradores de energia, os consumidores ou de agentes que podem contribuir com a operação da rede, com baterias e veículos elétricos que serão cada vez mais presentes em nossas vidas. Além disso, a quantidade de geradores de energia que acessam as redes de distribuição tem crescido consideravelmente e o mercado tem sido aberto para players advindos de diferentes setores. Por isso, é crucial que as regras, direitos, mas também deveres, sejam aplicáveis a esses agentes, sejam claros e estejam consolidadas em um único regulamento. Assim, o presente processo aborda os direitos, mais uma vez, também os deveres dos usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica, englobando consumidores, prosumidores, geradores, importadores e até outras distribuidoras. O tema direitos do usuário do serviço público de energia elétrica prevê a consolidação de 19 atos normativos listados no anexo da portaria 6.405, que eu apresento na tabela 1 aqui do voto. Do exame da lista acima, após triagem, verificou que algumas resoluções já foram recentemente revogadas e outras deveriam ser tratadas em outros processos de consolidação. Por outro lado, os estudos desse trabalho englobaram o regulamento adicional relativo ao acesso ao sistema de distribuição, constante no PRODIST, em especial no módulo 3. A tabela 3, a tabela 2, apresenta os resultados obtidos com a proposta de consolidação, considerando as pertinências temáticas, direitos do usuário do serviço público de transmissão, desculpe, de distribuição de energia elétrica e a transferência de ativos de iluminação pública. E permite concluir que, como consequência da consolidação, serão expressamente revogadas 62 resoluções normativas. Eu vou repetir o número, senhores diretores, 62 resoluções normativas serão revogadas. O número de páginas das resoluções autorizativas atualmente em vigor são um total de 500. Após a consolidação, restarão apenas 285 páginas, ou seja, uma redução de 43% na quantidade de páginas desses documentos, sem, no entanto, perder precisão e sem perder compreensão nos temas que lá são tratados. A proposta de consolidação foi organizada em três títulos, parte geral, parte especial e disposições finais e transitórias. Nesse momento, a partir de agora, tem alguns outros itens que serão melhor detalhados e aí eu pediria para o secretário-geral que, por favor, coloque a apresentação que será feita pela doutora Nara Rubia e também o doutor Daniel Bego, especialistas da SRD. Eu cumprimento os diretores e a todos que acompanham esta reunião pública. Meu nome é Nara e eu sou especialista em regulação e trabalho na SRD. Eu e o Daniel Bego vamos apresentar os principais aspectos do trabalho de consolidação no âmbito do tema Direitos do Usuário do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Essa é a atividade 11 da Agenda Regulatória 21-22, cuja motivação ela decorreu do Decreto 10-139 que trata da consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, conhecido como revisaço. A expressão Direitos do Usuário está na Constituição de 88, no artigo que trata da prestação dos serviços públicos, que estabelece que a lei disporá sobre os direitos dos usuários. Da mesma forma, a Lei 13.460 dispôs sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos. E essa lei traz o conceito do termo usuário, que seria simplesmente aquela pessoa, tanto física quanto jurídica, que se beneficia ou se utiliza de um serviço público. O termo usuário engloba os consumidores, geradores, outras distribuidoras de energia, além dos agentes exportadores e importadores. Na proposta da resolução consolidada, o termo usuário foi utilizado de forma padronizada quando se refere ao tratamento coletivo, mas no caso de tratamento individualizado, foi adotada a referência específica a cada um desses usuários. Após a triagem dessas 19 normas, analisamos que quatro resoluções poderiam ser revogadas, seja total ou parcialmente. As duas primeiras resoluções da tabela, elas estão melhor alocadas em outros temas sobre a coordenação da SRT e da SRM, que são as que tratam do ProINFA e da comercialização de energia. Então, restaram 13 resoluções normativas para serem consolidadas no âmbito deste processo. Das 13 resoluções que resultaram da triagem, estas 12 foram consolidadas em uma única resolução que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. E essa resolução foi dividida em três títulos. O primeiro, parte geral, discorre sobre as questões do dia a dia do usuário, questões mais frequentes, mais rotineiras da prestação do serviço. Já o título 2 trata de questões mais específicas, como o próprio nome diz, especiais, como a iluminação pública, conexão temporária, pré e pós-pagamento, ressarcimento de danos, entre outros. O título 3 estabelece algumas disposições finais e transitórias. A resolução 480 e um artigo da 414, que trata sobre transferência de ativos de iluminação pública, foram desmembrados em um tema específico, ou seja, em uma resolução em separado, que foi analisada em conjunto com a SFF. Como resultado do estudo, nós chegamos a um texto consolidado menor, se formos considerar a soma dos textos das 13 resoluções principais. Foi uma redução do número de páginas de 500 para 285. E é importante frisar que isso foi feito sem perda de qualidade do conteúdo. Além disso, 61 resoluções serão revogadas, incluindo, além das 13 listadas na portaria, as resoluções alteradoras. Isso significa que cerca de 800 páginas de regulamentos estão sendo revogados e estão dando lugar a um novo texto em apenas duas resoluções normativas. Outro exemplo interessante de citar é em relação ao número de definições, que caiu para 54 de um total de 141, ou seja, uma exclusão de 87 definições das normas. A proposta foi construída com a participação de outras unidades da ANEL. Foram feitas várias reuniões com a SMA, SFS, CG e a SFF. Além de, a proposta está calcada em vários pareceres jurídicos emitidos pela Procuradoria Federal junto à ANEL, também em decisões da diretoria e em alguns documentos de esclarecimento de dúvidas aos agentes. Importante enfatizar que as alterações de mérito estão restritas ao discutido no relatório de análise de impacto regulatório ou as decorrentes de alterações legais. Tem algumas alterações decorrentes da própria consolidação, mas que são de baixo impacto e, portanto, dispensadas de AIR e outras contribuições de mérito na consulta pública não serão aceitas e elas devem ser direcionadas ao processo da agenda regulatória. Ele não é um processo de revisão completo, ele é um processo de consolidação com algumas alterações de mérito, mas que estão tratadas na AIR. O Decreto 1039 estabelece que a consolidação incluirá a melhora da técnica legislativa do ato e que esses atos seguirão padrões de redação definidos no Decreto 9191 e na Lei Complementar 95. Esses instrumentos estabelecem que as disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica. Para se ter uma ideia, para a obtenção da clareza, devem ser utilizadas palavras e expressões em sentido comum, frases curtas, sempre na ordem direta, evitar adjetivação e uniformizar o tempo verbal no decorrer de todo o texto. Já no caso da precisão, a gente tem que evitar usar palavras com duplo sentido, escolher termos com o mesmo significado em todo o território nacional, ou seja, articular a linguagem de modo a ensejar uma perfeita compressão do objetivo da norma. E para obter ordem lógica, o texto foi todo reorganizado, o conteúdo de cada artigo foi restringido a um único assunto, evitando textos muito longos, apresentando ideias complementares em parágrafos e discriminações e enumerações foram listadas e incisos, alinhas e itens. Também foi feita uma revisão geral da linguagem, utilizando a técnica da linguagem clara e simples, deixando o texto mais claro, mais objetivo e de mais fácil entendimento para a sociedade em geral. E também aproveitamos para padronizar as terminologias utilizadas no decorrer de todo o texto. Alguns assuntos foram explicitados na resolução para trazer maior clareza ao texto, como é o caso da alteração de titularidade, que ganhou uma nova sessão. É um assunto já pacificado pelo STJ que a dívida é da pessoa e não da unidade consumidora. Além disso, o tema foi tratado já em parecer jurídico da procuradoria e recentemente a diretoria emitiu um ofício com essa orientação. Então, o tema está explicitado na resolução e se houver a cobrança indevida a devolução será em dobro. A proposta traz também um novo artigo sobre capitalização dos juros de forma simples e tem parecer jurídico sobre essa questão. A cobrança da demanda complementar por posto tarifário que também é algo simples mas agora está escrito na norma. Tem um dispositivo deixando clara a não aplicação da cobrança de ultrapassagem para rural sazonal. Tem outro disciplinando a questão da postergação do faturamento no caso de atraso de obra que sempre surgiam dúvidas e a possibilidade do uso de códigos de pagamento de resposta rápida como o PIX por exemplo tanto para o pagamento de fatura quanto para a participação financeira e que já vem sendo utilizado pelas distribuidoras. Alguns temas também estão sendo padronizados como é o caso do índice de correção monetária que está passando para o IPCA no lugar do IGPM no decorrer de todo o texto normativo e também a questão do truncamento que está sendo padronizado para arredondamento universal conforme a BNT e com base num parecer jurídico da nossa procuradoria. Agora eu passo a palavra para o Daniel para dar continuidade à apresentação. Muito obrigada. O primeiro ponto é relacionado ao programa Casa Verde Amarela aprovada pela Lei 14.118 de janeiro de 2021. Esse programa ele substitui o programa Minha Casa Minha Vida que estava regulado no artigo 48B da 414. Então a minuta proposta estabelece as responsabilidades tanto para o custeio da infraestrutura interna também para a disponibilização da obra de conexão de acordo com o previsto no marco legal do programa. No tema compra de energia liberdade de escolha e abertura de mercado a proposta conta com os comandos da portaria MME 514.2018 que trata da contratação para o mercado livre. Então a minuta conta com um novo capítulo tratando exatamente da contratação de energia e abordando os contratos a migração de ambientes o retorno e também a opção da unidade consumidora já nascer livre. Também foram contemplados na proposta a conexão gratuita de comunidades indígenas e quilombolas com fundamento na constituição a regularização fundiária em áreas rurais conforme previsão da lei 13.465 de 2017 a informação do dia da suspensão conforme lei 13.460 de 2017 a simplificação de exigências documentais prevista no decreto 90.94 de 2017 e o fim dos subsídios rural, água, esgoto e saneamento conforme decreto 9642 de 2018 proposta prevê adequação de prazos administrativos com alinhamento regulatório com a legislação e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça então diversos prazos previstos no regulamento passam a ter um novo prazo de 10 anos que é o prazo do artigo 205 do Código Civil inclusive que já é praticado no artigo 113 inciso segundo por força de uma decisão judicial no âmbito de uma ação civil pública esse alinhamento regulatório ele promove a eliminação da confusão dos prazos administrativos com os prazos legais elimina conflitos entre a regulação e o CDC promove maior equilíbrio entre agentes e consumidores harmoniza a atuação da agência com os órgãos de defesa e ainda promove a desjudicialização o tema ressarcimento de danos são duas novidades a primeira relacionada ao prazo para pedido de ressarcimento o procedimento atual que foi mantido prevê o prazo de até 90 dias da ocorrência do dano para o pedido de ressarcimento o novo prazo contemplado na proposta é de até 5 anos da ocorrência do dano o que está alinhado com o artigo 27 do código de defesa do consumidor considerando que o STJ já entende que esse prazo de 5 anos se aplica nos casos de danos relacionados a acidentes de consumo a segunda medida é a inclusão da possibilidade do conserto do equipamento antes mesmo do pedido de ressarcimento ou da verificação do equipamento pela distribuidora local a proposta contempla ainda a jurisprudência pacificada do superior tribunal de justiça sobre a devolução em dobro conforme acordam publicado em março de 2021 de acordo com o STJ a devolução em dobro deve ser realizada se a conduta do agente no caso a distribuidora contraria a boa-fé objetiva esse entendimento pacifica a discussão que havia sobre uma corrente que entendia haver necessidade apenas de comprovação de culpa enquanto outra corrente entendia que a devolução em dobro somente seria devida em caso de má-fé a consolidação do tema acesso e conexão tratou principalmente das resoluções 414 de 2010 506 de 2012 e do módulo 3 do PRODIST é uma continuidade da atividade 8 da agenda regulatória 2020 e 2021 já havia sido feita a tomada de subsídios a consulta pública 16 de 2019 que teve 31 participantes e já tinham sido emitidas as notas técnicas 42 de 2019 e 95 de 2019 então como objetivos principais dessa consolidação podemos destacar a simplificação e redução das etapas para conexão o tratamento mais isonômico e não discriminatório entre os usuários conforme decreto 2655 de 98 a padronização de boas práticas a redução da carga regulatória e o tratamento dos problemas regulatórios identificados então dentre as principais alterações para esse tema podemos destacar todas as etapas para obtenção da conexão em meio eletrônico para todos os usuários isso como um mecanismo uma ferramenta adicional a previsão da vistoria remota a redução da carga regulatória nesse ponto eu destaco três medidas nos casos de antecipação da obra o fornecimento do projeto pela distribuidora todos os estudos realizados pela distribuidora o que está em harmonia com a lei de liberdade econômica lei 13 874 de 2019 e a vedação a cobrança de custos de administração em engenharia considerando que esses custos eles são considerados já na composição da base de remuneração das distribuidoras outra medida viabilizada com a consolidação foi a reorganização das etapas e prazos para a realização da conexão conforme tabela apresentada nesse slide então eu queria destacar que foi criado um procedimento único respeitando as especificidades de cada usuário esse procedimento passa a ser aplicado a todos os usuários então exemplo de unidade consumidora unidade consumidora com geração distribuída conexão de gerador conexão de distribuidora em outra distribuidora os prazos passam a ser de acordo com a tensão e complexidade não relacionados a um tipo de usuário e em caso de descumprimento do prazo pela distribuidora o direito a compensação também passa a ser de todos os usuários a proposta contempla também nesse tema de conexão a medida provisória 1040 de 2021 a MP do ambiente de negócios que em um dos capítulos trata justamente da obtenção da eletricidade então existe uma política pública associada com essa medida provisória de colocar o Brasil no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios então esse assunto já foi objeto de um memorando de entendimentos a presidência da república MME e ANEL e as distribuidoras Light e ANEL São Paulo e ele trata da obtenção da eletricidade no tempo de 45 dias a meta para 2022 com 3 procedimentos e a delimitação da aplicação da medida provisória seria área urbana grupo A demanda contratada de até 140 kW unidade consumidora até 150 metros da rede e sem reforço ou melhoria de rede Finalmente a minuta trata um problema regulatório verificado na conexão de geradores fora do ambiente de leilão chamado efeito funil em que se verificou que apenas uma pequena quantidade de geradores chegava a celebrar o contrato com a distribuidora após receber a outorga da ANEL e isso acabava segurando o ponto e as condições de conexão e eventualmente prejudicando outros interessados então a alternativa selecionada no relatório de AIR foi dar um tratamento igual aos demais usuários a exemplo de uma indústria e a outorga passar a ser emitida somente após a celebração do CUJ com a distribuidora local a todos muito obrigado pela atenção muito obrigado Daniel muito obrigado Nara e também toda a equipe envolvida nessa discussão que é um trabalho que todos os técnicos da agência e nós mesmos aqui da diretoria ficamos bastante felizes porque primeiro vai ao encontro de todos os esforços que temos feitos alinhado com os esforços do governo de simplificar a vida do cidadão brasileiro e nós temos em mente que a energia elétrica ela é intrinsecamente envolvida com a vida de todos desde o consumidor mais simples e também ao consumidor mais requintado por dizer assim que precise da energia elétrica para o seu processo produtivo ou para o seu o seu maior conforto no âmbito pessoal como também no processo industrial segmento do comércio enfim vida não vive nós não vivemos sem eletricidade e como foi falado como foi trazido na apresentação há diversos compromissos inclusive que fizemos enquanto governo brasileiro de modernizar a vida do cidadão brasileiro a vida do processo produtivo facilitando o acesso a energia elétrica não é incomum nós recebermos aqui queixas ainda de indústrias de grandes comércios que tentam se conectar ao sistema e que ainda há diversos entraves então temos aí um compromisso firmado de facilitar o mais rápido possível essa conexão aqui também trazemos diversos aprimoramentos que foram capturados ao longo de diversos atos do governo federal como o programa Casa Verde Amarela como já foi citado a própria consolidação dos atos normativos inferiores a decreto que é o que agora fazemos a agência tem anualmente ou diria até mensalmente uma produção normativa muito intensa e com o passar do tempo esses diversos documentos eles se avolumam e traz uma dificuldade na busca de informações esse mesmo caminho nós trilhamos na simplificação dos procedimentos de rede e agora fazemos nessa norma que estamos propondo para discussão com a sociedade que simplifica como já dito aproximadamente 43% de todo o conjunto de páginas de documentos vejam que serão 285 páginas a menos para se ler é muita coisa então eu queria realmente agradecer a todo o comprometimento que foi feito e pedir já de antemão que todas as organizações todas as instituições que representam os consumidores que se façam presente nessa discussão e aqui envolvendo já o IDEC com relacionamento bastante intenso com a agência os PROCON também por favor participem desse esforço conjunto e os próprios distribuidores também que acreditamos fortemente da necessidade de aprimoramento também sobre a perspectiva das distribuidoras de energia elétrica e também não poderia deixar de esquecer dos conselhos de consumidores eu faria apenas uma última complementação na apresentação que foi feita ela já estava feita então por isso não incluiu esse item que nós vamos trazer agora atualmente o artigo 27A da resolução normativa 414 estabelece que no atendimento de domicílios rurais a instalação do padrão de entrada ramal de conexão e instalações internas da unidade consumidora deve ser realizada pela distribuidora ao consumidor de forma gratuita conforme o artigo terceiro do decreto 5.7.520 de 8 de julho de 2011 acontece que a nova redação a este decreto estende essa gratuidade também a escolas e postos de saúde públicos localizados no meio rural nesse sentido eu proponho que o texto consolidado seja alterado em seu artigo 43 em relação a proposta encaminhada pelas áreas técnicas de maneira a prever que as escolas e postos de saúde da zona rural do nosso imenso Brasil também sejam beneficiadas com a instalação pela distribuidora de forma gratuita do ramal de conexão do kit de instalação interna e do padrão de entrada depois que identificamos a necessidade dessa complementação eu fiz contato com algumas prefeituras especificamente do estado do Piauí e do Maranhão até para confirmar se de fato ainda que tivesse previsto que não tivesse previsto em norma mas se estava isso era uma prática da distribuidora local e foi nos informado que não que as prefeituras tem que arcar com esse custo e eu pedi aqui que fosse levantado o custo de uma conexão dessa então vou aqui apenas para complementar o debate senhores diretores uma conexão na região nordeste com padrão monofásico com poste sem medidor custa 1.154 reais então vejam que dependendo da prefeitura isso auxilia bastante no custeio desse custo pela distribuidora que depois é repassado pela CDE e é um custo irrisório e é uma grande ação de inclusão social então esse é um ponto que nós incluímos na discussão que eu já peço para os diretores apreciarem e também um outro ponto que eu queria apenas destacar a decisão que antecipamos na consulta pública relacionado a troca do índice a fixação do índice de correção para tarifas de energia para contas de energia elétrica em atraso naquela deliberação que propusemos para a consulta pública nós propusemos a troca do IGPM pelo IPCA exatamente antecipando um conjunto de alterações que estão sendo propostas na presente norma o IPCA foi padronizado está sendo proposta sua padronização em todos os artigos que tratam de correção monetária substituindo o índice IGPM utilizado em alguns artigos essa padronização harmoniza o texto consolidado com o mesmo índice utilizado nos contratos de concessão e de permissão de distribuição então eram apenas esses dois complementos e observações que eu gostaria de fazer com relação a já brilhante apresentação feita pela doutora Nara e pelo Daniel Beco e assim senhores diretores passo agora a leitura do dispositivo do voto diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500 0052 18 de 2020 voto por instaurar a consulta pública com período de contribuições de 23 de abril a 22 de junho portanto com duração de 60 dias com duas audiências públicas em sessão virtual a serem realizadas nos dias 19 de maio e 16 de junho de 2021 com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas de resoluções normativas que tratam da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática direitos e deveres do usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica e transferência de ativos de iluminação pública bem como para o relatório de análise de impacto regulatório a IR este é o voto em discussão a matéria diretor André se você me permite gostaria de fazer aqui uma breve observação que eu queria é claro iniciar aqui parabenizando a nossa colega da SRD a Nara e o nosso colega Daniel também da SRD pela apresentação realizada uma apresentação clara objetiva com foco nos principais pontos que serão tratados na consulta pública eu não tenho dúvidas que a qualidade da apresentação como também se referiu o diretor Sandoval retrata a dedicação que tiveram enquanto trabalhavam nessa proposta que está sendo agora submetida a consulta pública eu entendo e penso que e tenho certeza que eles representam muito bem a qualidade das servidoras e dos servidores que trabalham na nossa agência cumprimento também o diretor Sandoval pela condução desse trabalho e é indiscutível a importância do processo de consolidação dos atos normativos que a ANEL vem promovendo esse não é o primeiro além de todos os demais avanços destacados pelo diretor Sandoval como inclusão como aplicação do IPCA e com isso a agência vem atendendo o comando disposto no decreto 10.139 de 2019 que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decretos editados por órgãos e entidades da administração pública federal direta autárquica e fundacional como no caso a ANEL está incluída entre esses esse decreto ele nos dá uma oportunidade para melhoria na redação e na forma dos atos normativos bem como de simplificação é uma palavra que nós temos perseguido constantemente cotidianamente simplificação dos processos a simplificação das nossas disposições e exclusão daquilo que não há mais necessidade de constar dos atos eu digo isso no intuito de já antecipar que ao longo deste ano a ANEL irá submeter a consulta pública conforme consta da nossa agenda regulatória 28 propostas de consolidação de atos que serão agrupados por pertinências temáticas já identificadas pela ANEL e a exemplo do tema que está agora em deliberação também a questão das normas relacionadas a regras de comercialização outorgas de geração tarifas procedimentos de distribuição entre tantos outros em todos esses processos o principal objetivo será sempre a realização de uma revisão das normas com o intuito de melhorá-las conferindo mais clareza precisão de ordem lógica ao texto bem como eliminar eventuais contradições entre os atos consolidados então essa é uma tarefa que com certeza vai tornar o processo nosso processo a nossa regulação mais eficiente e mais compreensível para todos o principal objetivo desse processo como disse é a consolidação de atos normativos tornar a regulação mais simples e acessível acessível a todos os usuários e como disse a Nara na apresentação abrange consumidores geradores distribuidores importadores exportadores e as normas serão mais simples para adotar uma linguagem mais clara e objetiva como foi o caso aqui apresentado pela Nara na sua apresentação mais acessíveis ao apresentar de forma consolidada e com o processo de busca facilitado esse trabalho exige muita dedicação e interação entre as equipes da ANEL para identificar quais as normas que podem ser agrupadas e aqui eu relembro que a ANEL foi constituída para operar por processos o que faz com que diversas normas perpassem várias superintendências e a propósito eu considero que essa essa é a minha visão muito particular do processo em que a ANEL se constituiu é uma das razões do sucesso da ANEL porque ele induz a um intenso relacionamento entre as áreas porque uma norma ela não é específica de uma área mas ela perpassa várias áreas e uma proposta de nova resolução que consolide outras não só agrupa as resoluções anteriores como passa e nos dá a oportunidade de uma revisão de linguagem de terminologia uma reescrever padronizando expressões reorganizando o texto entre tantos outros benefícios que uma revisão como essa pode trazer o trabalho além de conhecimento técnico que muitas vezes pode parecer uma coisa simples fazer uma consolidação mas não ele exige conhecimento técnico ele requer que os técnicos se coloquem no lugar do usuário do leitor da norma com o intuito de fazê-la compreensível e isso é fundamental para que uma norma realmente seja eficiente que funcione que seja realmente aplicável e essa é uma preocupação inerente ao regulador moderno que deve sempre pautar sua atuação com foco na qualidade regulatória e não apenas no cumprimento da norma então eu acho que a consolidação que nos dá a oportunidade de fazer uma revisão ampla e não só porque traz para um único documento um conjunto de outras normas que giram em torno do mesmo tema mas também nos dá a oportunidade de fazer com que as normas sejam melhor aplicadas e por isso eu parabenizo aí a todas as áreas envolvidas e a liderança aí no caso neste caso particular do diretor Sandoval como relator do processo precisou reavivar aqui um ponto nós suspendemos o corte para os consumidores da classe baixa renda até junho naquele momento nós também suspendemos os pagamentos das indenizações das distribuidoras por transgressão de DIC e FIC e havia uma discussão sobre o índice de correção dessa dos valores que deveriam ser identizados ao consumidor então foi aberta uma audiência pública não é isso em que iríamos usar e propusemos usar o IPCA essa audiência pública foi de 10 dias foi bem curta e ainda precisa carece de deliberação e associado a isso nós tínhamos também o índice a ser aplicado na correção da conta de luz do consumidor que não observou a data de pagamento como é que ficou essa questão ela está sendo endereçada aqui para ser atualizada pelo IPCA como é que ficou isso Sandoval não doutor quando nós abrimos a consulta pública para tratar da questão da suspensão do corte do baixa renda e também do ressarcimento do ressarcimento pelas distribuidoras dos valores não pagos para título valores não pagos referentes à compensação por transgressão dos limites de continuidade a discussão pautou-se em qual índice aplicar para esse valor não pago pelas distribuidoras ao consumidor na deliberação que fizemos na primeira nós suspendemos a aplicação do indicador porque a indicação das áreas seria pelo GPM e a indicação que eu propus seria num primeiro momento pelo I desculpa as áreas indicaram IPCA e eu indiquei IGPM no entanto naquele momento nós não deliberamos sobre isso na semana seguinte eu trouxe a matéria e em comum acordo com os diretores nós colocamos em discussão de que os valores não pagos pelas distribuidoras referentes à transgressão dos limites de continuidade seriam corrigidos pelo IPCA como também nós colocamos para discussão a alteração do índice de correção para as contas de energias não pagas que hoje na regulamentação atual é o IGPM e nós propomos alterar para o IPCA nós assim fizemos para manter paridade entre essas duas situações ou seja débito da distribuidora com o consumidor e também débito do consumidor com a distribuidora e também fizemos isso porque essa discussão já iria ser trazida na presente consolidação a consulta pública salvo me engano concluiu dia 19 e eu já vou trazer a deliberação para a próxima semana não perfeito era isso que eu queria confirmar na audiência pública está os dois casos está o da indenização e essa que era a informação que eu estava em dúvida está o do consumidor também o consumidor ia ser tratado nesse momento mas não a gente já fez naqueles dois casos perfeito obrigado pelo esclarecimento perfeito e só mais uma última questão com relação aos comentários do diretor Elvio eu diria diretor Elvio que essa matéria ela transcedeu apenas a questão do comprometimento e do envolvimento das equipes a gente percebia uma verdadeira paixão ao tratar o tema e que também contagiou aqui este relator senhores diretores diante da fala do doutor Elvio eu só vou me associar a todas as colocações do doutor Elvio e agora essa última fala do doutor Sandoval é extremamente interessante quando a gente tem um regulamento em que as áreas para além do espírito de regulamentar elas conseguem imprimir aí um senso que essa casa tem demonstrado aí e muito veja o último movimento que nós tivemos aí que nós publicamos em todos os ambientes que foi o conceito dado pela OCDE no tocante a essa casa estar a um passo da elite mundial da regulação eu diria que nós já estamos no ambiente da elite mundial da regulação a observar o posicionamento da ANEL mas isso a cada dia nos afirma e reafirma a nossa vontade em acertar a nossa vontade em ter aí os nossos princípios da transparência da segurança jurídica e regulatória mais renovados parabéns ao doutor Sandoval nosso ilustre relator da matéria e parabéns a todas as equipes técnicas que agora se envolveram no tema e que eu não tenho dúvida traz um equilíbrio aí a relação consumidor-concessionário de fato estamos fazendo uma revolução no que diz respeito ao trato com o consumidor e não tenho dúvidas que os próximos 60 dias conforme propõe o diretor Sandoval de 19 de maio a 16 de junho isso é um período muito intenso de discussões é importante aqui que os consumidores se envolvam e aqui está aberta a oportunidade dos conselhos de consumidores que já agregaram bastante valor aos atos e aos regulamentos já editados por esta agência também mais uma vez nesse caso atuem como bem sabem atuar de forma estruturada organizada contribuindo com os nossos regulamentos aqui é um verdadeiro tratado da relação com o consumidor e que vai pautar essa relação distribuidora com o consumidor pelos próximos anos então nós estamos aqui com um momento único em que o consumidor e o olhar da agência para o devido respeito o devido trato que o consumidor brasileiro de energia elétrica merece receber então nada mais acrescentar submeter a matéria a votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator senhores diretores eu também acompanho o voto do relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública no período de 23 de abril a 22 de junho portanto 70 dias 60 dias com audiência pública em sessão virtual realizada em 19 de maio e 16 de junho com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas de resoluções normativas que tratam da consolidação dos atos normativos relativo à pertinência temática direito e deveres do usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica e sobre transferência de ativos de iluminação pública bem como para o relatório da análise de impacto regulatório AIR próximo item senhores diretores vamos fazer uma inversão na pauta passando o item 17 vai ser o próximo item item 17 processo 48.500 001284 barra 2021 traço 80 assunto requerimentos administrativos interpostos pela Santa Vitória do Palmar energias renováveis SA com vistas à apuração de restrição de operação do Constraindorf das usinas eólicas diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa que há um pedido de sustentação oral para este item gratidão senhor secretário geral a discussão sobre a apuração de restrição de operação e pagamento por Constraindorf de usinas eólicas é matéria de alta complexidade relevante às instruções de desenho do mercado por conta da maior penetração de fontes renováveis não despacháveis na matriz elétrica brasileira e por certo desafiadora agência no exercício do seu papel de entidade reguladora do setor elétrico brasileiro a matéria esteve em pauta senhores diretores de forma organizada e estruturada pela primeira vez nos idos de 2014 quando se discutia as regras de comercialização para o ano seguinte a resolução normativa 637 de 2014 fez determinação expressa em seu artigo segundo para que a CCE deverá publicar até 31 de dezembro de 2014 as regras de que trata o artigo primeiro considerando as alterações que constam da nota técnica número 123 da 100 anel de 3 de dezembro de 2014 a abordagem remissiva da norma nos leva ao posicionamento técnico da extinta superintendência de estudos de mercado mais precisamente na sessão 3 1 denominada do encargo de constrêndor por restrição de operação para as usinas não hidráulicas é a folha 4 da nota técnica número 123 de 2014 da 100 da anel por sua vez as subseções 3 1.1.1.1.1 e 3 1.3 nos trazem informações esclarecedoras pois são dois os posicionamentos regulatórios emblemáticos a respeito da apuração e pagamento de restrição de operador de operação por constrêndor de usinas eóicas primeiro é claramente dito sobre a viabilidade de cálculo mas também verdade sobre as correlatas e incertezas motivo pelo qual deveriam ser adotadas práticas preliminares em sua apuração e instituída discussão pública assim dizendo é pertinente a determinação da metodologia mais adequada possível para o cálculo da energia não fornecida em função da medição de vento assim considerando-se a complexidade e as particularidades do referido cálculo assim entende ser adequada a instrução de audiência pública específica para a discussão do tema cito aqui folhas 8 da nota técnica 123 complementarmente senhores diretores a manifestação técnica endereçou tratamentos para o ressarcimento de energia não fornecidas por restrições elétricas para as usinas sem cvu declarado tanto para a CR quanto para a CL cito folhas 8 da nota técnica número 123 diga-se de passagem senhores diretores tanto esta posição quanto a anterior foram endossadas integralmente e aqui friso integralmente no voto condutor da resolução 637 de 2014 o que estamos falando de fatos o que não podem ser negados nesse esteio seguiram-se deliberações da agência cuidando de casos envolvendo usinas eólicas do ACR e do ACR no contexto do ambiente regulado devemos reconhecer materializou-se prática de análise e decisões mediante despachos emanados da superintendência de regulação econômica e estudos de mercado SRM quando de sua responsabilidade a examinar a matéria rotina essa interrompida quando assumida pela superintendência de regulação da geração vejam bem a sutileza da questão senhores diretores no bojo do ambiente de comercialização livre devemos reconhecer houve maior irregularidade quanto ao juízo sobre os pedidos pois foram praticados atos reconhecendo os eventos de restrição como consta emendorf no final de 2014 e início de 2015 seguidos por decisões de deferimentos em 2017 uma delas com trânsito em julgado em fevereiro de 2018 e outras duas pendentes de julgamento em segunda instância pelo colegiado até hoje ou seja três decisões duas delas convertidas sendo transitado e duas uma delas sendo convertida e duas delas ainda não o que nós temos duas no passado ambas convertidas assim dizendo fazendo coisa julgada formal essas situações serão tratadas de forma mais aprofundada adiante porém a titularidade de relatório facto elas indicam que a preocupação exarada já em 2014 continuava latente nos anos subsequentes sobre maneira a necessidade de discussão pública sobre o tema de todo modo é em 16 de maio de 2018 que a SRG e a SRM elaboram a nota técnica 54 voltada a instauração da CP08 iniciando a discussão setorial sobre a elaboração da proposta de resolução normativa ademais depreende-se dentre os fatos que compõem o plano de fundo regulatório para o início da citada discussão normativas as deliberações sobre as citadas como se observa em correspondência bastante elucidativa protocolizada na agência em novembro de 17 documento que inaugura o processo administrativo destinado aos trâmites da normatização que recentemente da lavra do ilustre diretor Sandoval Feitosa nós tivemos o momento de apreciar em tal expediente consta ponderações sobre mudanças nas premissas que viam sendo aplicadas nos cálculos destinados aos projetos do ACR e as decisões administrativas de indeferimento para o ACR conforme se depreende desse preâmbulo a ANEL não se furtou a discutir o tema pelo contrário são claras as evidências do movimento da agência em delinear os contornos normativos à matéria buscando formatação equilibrada com justo amparo às expectativas dos agentes inclusive diante de posicionamentos administrativos pretéritos por certo devemos reconhecer o longo tempo transcorrido nesse enfrentamento todavia o prazo para o deslinde não pode ser visto como desídia da administração eis que a complexidade e a busca de solução alinhada com o objetivo de promover um ambiente regulatório que favoreça o desenvolvimento do mercado demandam de forma intensiva análises diálogo e por conseguinte o fator primordial que é o tempo não obstante senhores diretores enrompeu a discussão do ambiente administrativo para o do judiciário dos autos identifica-se juízo judicial prolatado pelo desembargador João Batista Moreira do TRF1 em antecipação de tutela no sentido de fixar prazo de 60 dias para que a ANEL a partir da intimação conclua o julgamento em referência e em mais 15 dias decida os requerimentos das autoras com base nos critérios fixados sob pena de multa diária na ordem de 50 mil reais a primeira imposição a de regulamentar a matéria restou cumprida tempestivamente com a edição da resolução 927 de 22 de março de 2021 que estabelece procedimento e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por constrana e dof de usinas e óleoelétricas e nesse ponto o relevante e nesse ponto por relevante a condução da matéria hora em apreço anota o aspecto relevante a deliberação do colegiado que sustentou a promulgação da supracitada norma o tratamento dos requerimentos administrativos já protocolizados na agência que veste sobre eventos afetos a empreendimentos com energia comercializada livremente não foram objetos de deliberação em caráter geral no sentido de afastar previamente o enquadramento desses eventos como passíveis de apuração na condição sistêmica de constrana e dó lembro que foi uma grande discussão nesse colegiado porque naquele momento decidiu-se que a matéria seria tratada nos fatos concretos em momentos específicos o que ora nós estamos aqui a fazer não por outra razão a SRG e a SRM se debruçaram em análise dos requerimentos administrativos formulados pelas empresas Santa Vitória do Palmar Energia Renováveis 1 a 12 Doravante designadas requerentes emitindo a nota técnica número 30 de 25 de março de 2021 segundo informam as superintendências a contenda judicial mencionada engloba exatamente os requerimentos administrativos em tela por sua vez os empreendimentos de responsabilidade da Santa Vitória do Palmar designação que também se adota para referência às empresas Santa Vitória do Palmar Energias Renováveis alcança os seguintes projetos eólicos instalados na tabela 1 cujo voto assim colaciona a instrução técnica consolidada pela SRG e SRM recomendou inicialmente o indeferimento dos pedidos no tocante às parcelas de energias destinadas ao ACL com amparo em decisão da diretoria constante no despacho 377 de 2018 e no parecer 42 da ANEL de 2021 e no voto do diretor relator que conduziu a aprovação da 927 em razão do seguinte conclusões decorrentes em síntese as superintendências compreenderam que os montantes de energia restritos por força de intercorrências externas advindas dos sistemas elétricos atinentes ao contrato do ACL seriam tratados pelas regras transitórias do artigo 8º da 927 por outro lado compreenderem inexistir guarida regulatória ou jurisprudência administrativa além de existir risco de subsídios cruzados entre consumidores de ambientes distintos recomendaram indeferir os pleitos para os montantes destinados ao ACL vejam que em 29 de março de 2021 em razão de sessão de sorteio público os requerimentos foram a mim distribuídos retornando o contexto da decisão judicial por razão de minha designação como relator foram realizadas interações com integrantes da Procuradoria Federal Junto Anel restando esclarecido que a referida decisão foi proferida no agravo de instrumento aqui cito o número contra o qual foi interposto o recurso de agravo interno com pedido de reconsideração o qual a agência por meio da Procuradoria não teve o seu êxito concedido pelo eminente desembargador relator desta feita diante do contexto judicial apresentado materializou-se urgência na deliberação administrativa a qual deveria ocorrer até 6 de abril de 2021 e julgado o regulamento referente a normatização afeta o tema em 22 de março último frise-se que logo após a assunção de responsabilidade de relatar a matéria e diante dos esclarecimentos obtidos junto à Procuradoria voltei a atenção à instrução dos autos e com pleno respeito à manifestação conjunta da SRG e SRM exarada no contexto da nota técnica 30 permito-me rememorar a existência de controvérsia para a matéria nas reuniões públicas extraordinárias da diretoria da agência realizadas em 19 e 22 de março nos quais se discutiu a edição da resolução 927 de 21 sobreveio nas etapas de debate do colegiados dissonantes linhas argumentativas sobre a existência ou não da jurisprudência administrativa para os casos de reconhecimento de constrangedor para empreendimentos com total ou parcial comercialização no ACL ali um tema um debate extremamente rico e engrandecedor desta casa como sabemos em que pese os expedientes administrativos mencionados na análise técnica repisando despacho 377 de 18 no parecer 42 de 12 de março de 2021 da procuradoria e no voto do diretor relator que conduziu a aprovação da resolução 927 927 o início do diretor Sandoval houve deliberações no passado com reconhecimentos montantes de energia restritos de geração por empreendimentos com energia comercializada no ambiente livre de negociação pagos por ESS além disso como será desdobrado mais adiante a processos ainda pendentes de deliberação em segunda instância desse colegiado a tratar de recursos administrativos de atos negando o enquadramento dos eventos de restrição de geração às usinas do ambiente livre a meu juízo para a promoção de amplo debate e busca de uma decisão equilibrada resguardando os princípios norteadores da administração pública informações complementares se mostram necessárias e essenciais senhores diretores para que possamos dar continuidade do meu exercício pleno como relator da matéria assim em 30 de março direcionei pedido de avaliação complementar as áreas técnicas na ocasião solicitei o cálculo de montante de energia utilizado pela diretoria na hipótese de acolhimento do requerimento para tanto sinalizei a aplicação das mesmas diretrizes vejam bem senhores diretores mesmas diretrizes e delimitações adotadas nas análises constantes da nota técnica 126 de 2014 de 11 de dezembro e a 22 de 2015 da SRM em resposta as superintendências apresentaram em 5 de abril avaliação complementar mediante a nota técnica conjunta número 32 partindo dos referenciais técnicos anteriores assumindo algumas premissas para viabilizar o cálculo em prazo exíguo a SRG e SRM estimaram montante de energia restrito e montante de energia financeira associada da parcela da garantia física alocada por essas usinas no ACL e ainda em 5 de abril recebi em reunião representantes das requerentes em conjunto com minha assessoria para tratar de questões atinentes a matéria em apreço condensadas em memoriais protocolizados nesta mesma data dois são os pontos principais senhores diretores apresentados e aqui me permitam primeiro foi indicada a suposta inclusão de novidade normativa de modo retroativo com tratamento dispensado pela disposição transitória 927-2021 segundo o artigo oitavo quando estabelece necessária aprovação da regra de comercialização para cuidar dos casos pretéritos do ACL para o segundo aspecto houve argumentação de que os empreendimentos do ACL diferente do defendido no voto do relator original condutudo a 927 estariam sim cobertos por regramentos estabelecidos em 2014 extinto existindo precedentes pois bem na esteira desses acontecimentos em pleno respeito ao processo judicial já mencionado a matéria esteve escrita na deliberação da 11ª RPO da diretoria colegiada realizada 26 de abril o efeito durante a RPO foi recepcionado pedido de retirada de pauta apresentado pelas interessadas desse modo decidi pela retirada do processo de pauta com subsequente agendamento de reunião contando com a participação de minha assessoria das superintendências e de representantes das requerentes realizados em 7 de abril de 2021 na reunião foram apresentados aspectos que resultariam resultariam em estimativa de montante restrito de geração distinto daquele apurado na nota técnica número 32 em síntese os requerentes apresentavam montante e a nota técnica apresentava o montante a menor e esse a menor tira em torno de algo em torno de 20% esclareceram que não foi possível indagar as requerentes por informações complementares e mostrou-se necessário adotar determinadas premissas em grande medida pelo exíguo tempo de instrução por força da decisão judicial pois bem diante desse cenário visando dar continuidade ao procedimento de consolidação dos subsídios necessários à sedimentação da proposta de decisão solicitei nova avaliação da SRG e SRM de modo a verificar averiguar e averiguar a retificação dos valores de restrição de operação na parcela da garantia física disponível para a contratação de energia na Série a qual deveria considerar no que couber eventual informação complementar que vier a ser protocolizada na agência pelos requerentes após consultar as requerentes e tendo obtido respostas tempestivas as superintendências emitiram nova manifestação nos termos da nota técnica número 36 concluindo por retirar a estimativa de apuração dos valores de restrição de operação por constrênito das usinas eólicas em questão em tempo devo anotar que por ocasião do pedido de retirada de pauta apresentada pela Santa Vitória do Palmar quando esteve escrita na matéria as requerentes também informaram sobre a petição dos atos judiciais clamando ao juízo pela postergação do prazo judicial para deliberação dos requerimentos por um prazo de 15 dias desta feita incumbe salientar que do exercício de assessoramento realizado pela Procuradoria Federal houve manifestação informativa quanto a notificação da agência de novo prazo deliberativo a encerrar em 21 de abril de 2021 é o que me impõe relatar senhores diretores Temos um pedido de sustentação oral Temos um pedido de sustentação oral vamos a sustentação oral seu secretário é o pedido do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor o INDEC será representado pelo senhor Cláudio Barão Leite Olá, bom dia a todos senhores diretores muito obrigado pela oportunidade de estar escutando mais uma vez o INDEC meu nome é Cláudio Barão Leite eu sou coordenador do programa de energia do INDEC Instituto Brasileiro da Defesa do Consumidor o INDEC tem atuado há mais de 30 anos na defesa do consumidor é uma organização não governamental sem fins lucrativos e temos atuado cada vez mais nessa parte específica do setor elétrico para defesa dos consumidores residenciais cativos principalmente nos manifestamos hoje acerca do processo 48-500 001284-2021-80 uma vez que o debate por trás desse pleito individual acerca do tratamento do Constraint Off no ACL é de extrema relevância para o consumidor de energia elétrica o pagamento via ESS de compensação em razão de restrições de operação do Constraint Off ocorridas antes do marco temporal previsto pela resolução normativa 927-2021 significa que os consumidores cativos pagarão por volta de 70% do montante dessas compensações aumentando o valor já excessivo dos encargos pagos por meio da tarifa de energia elétrica como defende a SRG e a SRM a Procuradoria Federal Junta Anel e o diretor Sandoval em seu voto de aprovação da resolução 927-2021 cujo trecho citamos aqui no slide não há fundamento para os geradores eólicos do ACL serem ressarcidos retroativamente por meio do SS por causa de restrições elétricas de cunho sistêmico isso porque no ACL a priori todo o risco inerente ao negócio deve ser assumido e negociado por meio do contrato de compra e venda bilateral não custeado pelos seus consumidores cativos conforme bem definiu a Procuradoria no seu parecer 42 de 2021 os contratos são bilaterais entre gerador e consumidor livre a imputação de ônus ao consumidor cativo ainda que de modo reflexo faz menos sentido jurídico assim uma interpretação de que a lei 10.848 de 2004 permitiria sem regulamentação da ANEL o ressarcimento retroativo por meio do SS do agente do ACL em razão de restrições sistêmicas contraria toda a lógica à matriz de risco de contratos bilaterais e permite a criação de um subsídio cruzado na medida em que consumidores cativos estariam pagando por um risco do gerador do ambiente livre conforme defendeu o diretor Sandoval em seu voto de aprovação da resolução 927 de 2021 cujo trecho citamos no slide também a jurisprudência administrativa da ANEL não confirmou o direito das usinas do ACL à compensação financeira decorrente de restrições sistêmicas ocorridas antes do marco temporal previsto pela resolução 927 agora se a ANEL futuramente mudar esse seu entendimento a hipótese ainda precisará ser regulamentada por meio de regras de comercialização ou de resolução normativa isso porque conforme trechos citados do parecer a procuradoria federal junto a ANEL do parecer 42 e da diretoria da ANEL nunca houve norma que permitisse o pagamento do ressortimento do ACL via ESS dessa forma seria necessária a abertura de audiência pública conforme prevê a lei 9427 de 96 para a discussão do processo decisório uma vez que se trata de decisão que afeta os consumidores do setor elétrico assim como a realização de análise de impacto regulatório nos termos da lei 13.848 de 2019 para avaliar qual a extensão do impacto dessa medida para os consumidores concluindo entendemos que o ACL o risco de restrição elétrica é alocado conforme negociado pelas partes do contrato bilateral não havendo sem a devida regulamentação fundamento para ressarcir todo o possível risco de restrição sistêmica às custas dos consumidores uma decisão da ANEL de realizar tal compensação financeira exigiria a aprovação de uma norma precedida de análise de impacto regulatório artigo 6º da lei 3.848 de 2019 e de consulta pública o artigo 4º para o 3º da lei 9.427 de 96 portanto espero que os senhores diretores apreciem apreciem essa nossa colaboração nosso entendimento sobre essa questão e levem em consideração todo o impacto que isso poderá causar a nós consumidores cativos muito obrigado e um bom dia Obrigado Cláudio Cláudio Leite representante do IDEC pela sustentação oral que acabou de promover destacar que o IDEC é uma entidade que contribui bastante para o processo regulatório e agora com a presidência do Cláudio Leite tem se destacado ainda mais nas contribuições para ajudar aqui o debate entre os diretores ajudar a construção do processo regulatório passa a palavra a procuradoria geral da ANEL Muito obrigado senhor diretor geral agradeço também a Cláudio representante do IDEC pela manifestação senhor diretor relator senhora diretora Elisa senhores diretores no caso concreto a procuradoria não chegou a emitir parecer no entanto a procuradoria enfrentou o tema discutido nos autos quando da emissão do parecer número 42 2021 que subsidiou a elaboração da resolução normativa número 927 de 2021 senhores diretores a discussão no processo ela gira em torno do seguinte se havia ou não havia norma prevendo o pagamento via encargos de serviço de sistema que é pago por todos os consumidores para constrangido no ambiente livre entre 2014 e 2021 em resumo as eólicas elas sustentam que havia norma sim argumentam que a lei 1848 2004 o decreto número 5163 2004 e a resolução anel número 637 2014 criaram o direito de recebimento de constrangido dof pelas eólicas do ambiente livre a procuradoria e as áreas técnicas da anel em contrapartida a posição da procuradoria está consolidada no mencionado parecer 42 2021 e das áreas técnicas da anel na nota técnica número 31 2021 SRG SRM sustentam que a lei 1848 2004 e o decreto 5163 2004 prevê a possibilidade de pagamento de constrangido tanto para o ambiente regulado quanto para o livre mas que são normas de eficácia limitada e que precisam da edição de resolução normativa precedida de audiência pública para se promover a alocação desse custo nos consumidores a procuradoria e as áreas técnicas da anel em uníssono sustentam ainda que a resolução normativa número 637 2014 apenas criou a norma de pagamento de constrangido para o ambiente regulado não tendo sido realizado qualquer debate em relação ao ambiente livre vale reforçar que para o ambiente regulado as regras de comercialização previram expressamente o pagamento do constrangido para eólicas tanto no caderno de regras dos CCAR quanto no caderno de regras do contrato de energia de reserva vale ainda ressaltar que tal pagamento não se dava por meio de SS mas de redução dos ressacimentos tal previsão em regras de comercialização jamais foi prevista para o ambiente livre e nesse sentido é necessário que resolução da anel altere regras de comercialização o que nunca foi feito em relação ao ambiente livre assim não pode ser alocado no consumidor um custo retroativo em relação ao qual não houve audiência pública nem resolução normativa então a questão aqui é de legalidade para os casos concretos ora discutidos não existe norma com eficácia plena impondo esse custo no consumidor por fim ao risco mencionado no parecer de subsídio cruzado entre os segmentos dado que retroativamente estaria o consumidor cativo pagando pelas compensações de seus CCARs e CRs e ainda arcando com aproximadamente 70% do SS para compensação do ambiente livre em última consideração também não há que se falar na força do precedente de 2015 até hoje todos os julgados da agência excluíram expressamente a parcela de energia comercializada no ambiente livre senhores diretores primeiro agradecer o doutor Globo e do IDEC e aqui nos nos dá uma alegria enorme desde que eu cheguei nessa casa eu eu rogo e louvo pela participação do consumidor e acho que é extremamente válida e eu diria senhores diretores que ultimamente nós temos tomado algumas decisões que verdadeiramente prestigiam os consumidores diferente de tudo que eu assisti quando eu estava no segmento de distribuição essa casa ultimamente ela tem dado voz ao consumidor mas não só dado a voz mas também tem dado ouvidos aos consumidores e em sua maioria esses consumidores possuem sim capacidade técnica condições de vir aqui defender as suas posições e assim o IDEC faz com maestria mas não só o IDEC a gente tem visto aí vários movimentos em vários outros processos a agência diferente do que se apresenta no ambiente de defesa do consumidor e de proconso da vida a agência ela tem uma missão ímpar que é de balançar o equilíbrio sopesar o equilíbrio e eu acho isso muito importante agradecer o doutor procurador mas antes mesmo de adentrar ao ponto eu gostaria de um esclarecimento antes de entrar na fundamentação do tema eu gostaria de um esclarecimento do doutor procurador no tocante a se o caso considerado fatos concretos se a agência possui juridicidade e se o colegiado possui autonomia para poder decidir sobre fatos concretos cuja previsão legal determina a análise e o pagamento naturalmente consubstanciado em norma se a agência ao decidir ela estaria tendo juridicidade na sua decisão se decidir pelo pagamento analisando o fato concreto e concluindo que houve sim restrições e restrições elas amparadas no aspecto legal e se ao analisar esses fatos concretos a agência estaria cometendo uma ilegalidade doutor Efraim só uma questão de ordem até para seguir o nosso rito está na hora do momento do relator proferir a sua fundamentação e depois o debate entre os diretores doutor André não é só para poder eu dar continuidade no meu voto é só para saber se tem juridicidade ou não só isso o procurador ele tem uma função aqui na agência de dar opinativo jurídico para subsidiar o colegiado esse é um opinativo André eu só estou querendo saber esse opinativo se pode se pode ou se não pode se ele fala que pode que é ilegal não tem o que ser julgado eu acho que não é apropriado a gente incitar a procuradoria da Anel dessa forma durante a sessão Efraim eu já vi vários casos assim e já vi várias perguntas suas em outros momentos mas eu abro mão e deixo para chegar no momento da discussão eu lhe agradeço para a gente poder preservar o rito o rito ele deve ser preservado a todo momento doutor André agora ele só não cabe a exceção a livre conveniência daquele que o conduz estou de pleno acordo com vossa excelência perfeito senhores diretores trata-se de análise de requerimento administrativo apresentado pela Santa Vitória do Palmar com o intuito de ver conhecidos eventos de restrição de operação de constranedóficas usinas eólicas listadas anteriormente conforme tabela 1 os pleitos em questão estão alcançados por decisão judicial já contextualizada nos impondo limitação temporal decisória até 21 de abril de 2021 conforme levantamento realizado pelas áreas técnicas competentes os requerimentos envolvem uma diversidade de eventos os quais estão listados no anexo da nota técnica número 30 de 2021 e aqui eu entro da nota técnica de análise dos requerimentos administrativos as superintendências esclareceram tratar de um empreendimento que além da contratação de parcela da garantia física das usinas em leilões regulados no ambiente de contratação regular o agente de geração pode comercializar a parcela restante da garantia física no ambiente de contratação livre para os momentos ou para os montantes de energia destinados a comercialização regulada asseveram que os eventos em questão estão abarcados na regra de transição constantes no artigo oitavo da resolução 927 de 2021 onde está prescrito que os eventos de restrição de operação por constrerem dovo das usinas ou conjunto de usinas helioelétricas relativos ao ambiente de contratação regulada ocorridos antes do marco temporal estabelecido no artigo sexto serão tratados nos termos da regra de comercialização que estabelece metodologia específica a ser aprovada pela superintendência de regulação da geração da ANEL que considera as seguintes diretrizes o marco temporal constante no artigo sexto é o sétimo mês civil depois da publicação da resolução qual seja outubro de 2021 portanto portanto para a parcela de energia destinada ao ACR daquelas usinas listadas na tabela 1 alinham-me a conclusão da SRG e SRM no sentido de reconhecer que os eventos de restrição estão enquadrados no dispositivo transitório da norma portanto já com direito reconhecido restando para o seu processamento apenas os trâmites da CCE não obstante diante das informações trazidas em reunião com representantes das requerentes e de memoriais protocolizados recentemente devo frisar existir petição perante a agência alegando dissonância entre o dispositivo do artigo 8º 927 e a posição emanada pelo voto relator condutor da norma sobre impossibilidade da aplicação aos casos pretéritos novos regramentos o qual deve ter efeito apenas prospectivos o ponto observo inicialmente que o expediente supracitado está juntado em processo administrativo diverso desde atualmente em minha relatoria ademais identifica-se a justa pretensão de ver traduzido para casos antecessores do ACR por meio de esclarecimento ou eventuais ajustes redacionais aquilo já debatido pelo colegiado no esteio da propositura do dispositivo de deliberação do voto do relator da resolução 927 de 2021 de que para os eventos ocorridos até o mês de setembro de 2021 relativos ao ambiente de contratação regulada aplica-se o procedimento consagrado na análise dos casos concretos salvo o melhor juízo diante de atual texto vigente da norma o contexto das discussões ocorridas por ocasião da primeira e segundas RPOs e avaliação do eminente relator da resolução 927 dos memoriais trazidos pela Santa Vitória do Palmar bem como da instrução da tomada de subsídios número 4 compreendo que restam sedimentado que a apuração de geração restrita de parcela de energia do ACR pendente apenas por razões procedimentais por parte da CCE seguirão a jurisprudência administrativa consolidada seguindo instrução pretérica e não dispostas na resolução 927 sendo assim reitero meu posicionamento de que a parcela de energia do ACR constrita em sua geração já está definida pendente tão somente de apuração que deve seguir procedimentos já consagrados restando atendida a obrigação judicialmente estabelecida para a parcela de garantia destinada ao ambiente regulado devendo qualquer discussão quanto a eventual desconformidade normativa ser objeto de instrução apartado deste de agora em outra frente como já vimos as superintendências recomendaram o indeferimento dos pleitos do tocante a parcela da garantia física do ACR no bojo da análise proferida as áreas entenderam pela impossibilidade de reconhecer gerações restritas como constrita para tais montantes pelas seguintes motivações e aqui a gente transcreve algumas das motivações esses apontamentos da SRG e SRM escoram na interpretação de três documentos estrutórios de outros processos administrativos vota o relator do condutor da decisão do despacho 377 de 18 que não deu provimento ao recurso administrativo contra o ato que tratou do tema o parecer número 42 de 2021 expedido pela tramitação do processo normativo da matéria e por fim o voto do relator que conduziu a REN 927 de 2021 em síntese o posicionamento das superintendências se cristalizou em torno de três pilares o primeiro deles indica não desistir qualquer norma ou regramento de comercialização que desse suporte ao reconhecimento de eventos de restrição de geração por constrangimento para usinas do acel em segundo em segunda linha sustenta ter havido mudança no entendimento da agência quanto a matéria conquanto existam decisões passadas de reconhecimento de eventos compensados no ambiente livre eis que foram indeferidos pleitos nessas condições além do fato de ter permanecido apenas deferimentos em pleitos tratando de energia do ACR numa terceira frente as áreas apontam que conforme decisão de 2018 haveria limitação legal para conceder alívio financeiro em detrimento do consumidor bem como existiria risco de subsídios entre os clientes compradores dos distintos ambientes de comercialização deveras não é algo incomum no nosso setor basta ver toda a estrutura do setor elétrico se fôssemos pensar assim nós deveríamos revisitar alguns institutos registrando minha divergência aos signatários dos documentos que sustentaram as conclusões das áreas e com a devida venha para assumir posição dissonante aquela defendida pelas superintendências compreendo a questão de modo diferente passarei a detalhar minhas convicções sobre o tema de forma detalhada sem antes não deixar de apontar uma abordagem introdutória das principais questões ao meu ver que se materializam como contraponto à argumentação para o indiferimento dos requerimentos como primeiro quesito não vejo como da guarida a leitura do histórico dos fatos e concluir de forma geral e irrestrita vejam pela inexistência de norma ou regra a resguardar o tratamento do constrinedófilo acélio isso em grande medida decorre do fato de a decisão originária para dar tratamento para ambos os ambientes será a mesma a saber a instrução que culminou a 637 onde lá senhores são fatos não são conclusões nem reflexões desse relator são fatos não podemos nos eximir de analisar os fatos muito menos de reconhecê-los para o segundo aspecto no tocante argumentação de que haveria uma mudança de interpretação sobre o tema por conta de decisões de indiferimento e ausência de deliberações no ACL mas tão somente no ACR também senhores com todas as venhas não se sustenta entendo dessa forma por uma simples razão os indiferimentos no ACL via de regra sem prejuízo de um olhar mais aprofundado em razão da escassez de informações tabuladas e catalogadas sobre decisões históricas não foram realizadas de forma massiva estamos falando de três e ocorreram em decisões de primeira instância senhores diretores além do mais não podemos assumir a existência de deliberações apenas no ACR como motivação para inferir a exclusão a consolidação de jurisprudência administrativa do não acolhimento do ambiente livre tentando escorregar os fatos para debaixo do tapete isso não é admissível no âmbito do direito as decisões do ACL estão aí não há que se questionar as decisões do ACR estão também ok estão e é bem verdade no voto condutor da 927 trouxe isso com clareza por certo conforme se denota do exercício de reconstrução dos fatos realizados na sessão introdutória desse voto a complexidade e incerteza sobre o tema de certa forma concentrada para o ACL formatou estratégia cautelosa dessa casa operacionada pelas áreas técnicas de não se movimentar administrativamente sobre esses pleitos ainda que compreenda como acertada e ponderada a estratégia não se pode agora alegar a decorrente inexistência de decisões como forma de refutar ou mesmo defender a cristalização da jurisprudência para um outro ou para outro lado complementarmente a argumentação registrada no voto condutor do despacho 377 de 18 e mesmo a ponderação sobre risco de subsídios cruzados da mesma forma que as demais alegações não são plenas para afastar os requerimentos administrativos porque nós assim o fizemos anteriormente a expressa previsão nos termos do artigo primeiro para o décimo da 10.848 incluído pela 13.360 no sentido de recompor financeiramente usuários restritos pelo sistema em sua geração via encargo do serviço do sistema independente do ambiente de contratação ademais não por outra razão a engenhosa fórmula adotada lá na 927 de 2021 permitiu que as compensações sejam assumidas pela carga não importando-se se no ACR ou no ACL pois vedação legal não há desde que regramento ou seja método rotina seja disponível para mensurar os empatos vejam bem o que nós aprovamos e qual racional que nós aprovamos e qual a coerência que nós estamos a aplicar aprofundo as minhas considerações para demonstrar minha convicção do tratamento regulatório acedado aos constraíndoros e usinas eólicas do ACL anteriores à vigência da 927 de 2021 de início repisa-se como já apontado o início do tratamento regulatório sobre constraíndoros em usinas eólicas de 2014 no bojo das discussões da regra de comercialização de 15 prática se estabeleceu no contexto da 637 de 2014 sobre o qual iremos tratar em detalhes mais adiante mas com variações que seguiram posteriormente nas próximas deliberações em que pese as parcelas de energia de ambos os ambientes de comercialização ACR e ACL terem recebido atenção em tratamento expresso para deliberações futuras os caminhos que se seguiram se tornaram distintos mesmo a lei não os tornando a lei não separou a lei não ou não não abriu uma fenda de tratamento para ambos tanto assim ou é verdade que vejam senhores na 927 a gente abriu um buraco sem que a lei assim o determinasse e agora nós fechamos na 927 e o racional é o que? olha só ACR e ACL vão ser ressarcidos via SS qual a lógica dessa fenda que nós abrimos? esse é um ponto no ACR os pleitos permanecem senhores diretores sendo tratado por deliberações emanadas pela SRM por outro lado para o ACL como veremos também mais à frente ocorreram deliberações favoráveis depois de indeferimento em primeira instância seguido por um hiato em termos de deliberações em primeira instância com a mudança de responsabilidade sobre a gestão do tema deslocados a SRG vislumbra-se não houve mais deliberações sobre o tema para o ACR passando o foco a busca da normatização quero-se mencionar em 2014 senhores diretores já quando do tratamento do assunto ressou registrado a instrução a necessidade de instauração de discussão pública com o setor para delinear as melhores práticas contudo foi em 2018 que se constituiu a CP8 para obtenção dos subsídios para a elaboração da norma após a devida instrução a diretoria decidiu em 20 de agosto de 2019 instaurar a P34 para discutir a minuta e neste mesmo ato também decidiu por meio do despacho 2303 determinar se é a suspensão das operações com efeito a solução normativa veio a deliberação da primeira reunião pública extraordinária ocorrida em 19 de março tendo como relator apresentado o voto para a proposta da emissão da resolução contudo compreendeu em relação aos casos anteriores a norma que somente os eventos de restrição operativa envolvendo a CR poderiam ser compensados via os precedentes desta casa positivos por outro lado entendeu que a CR não existia jurisprudência administrativa a habilitar a compensação via SS dos eventos de restrição o que só existiria a partir da previsão de norma nesse sentido por discordar especificamente dessa avaliação vem de vista já pautado na mesma oportunidade o processo na segunda RPE designado para ocorrer em 22 de março nesta reunião decidiu a diretoria por normatizar matéria nos termos agora 927 tendo restado explícito da etapa do debate assim como registro data de reunião que a aplicação dos dispositivos normativos teria a partir de outubro de 2021 e para antes constou na regra de transição para o ACR e o entendimento de que os pleitos relacionados ao ACR seriam objetos de análise em fatos concretos portanto não poderia ser diferente pelo que já trouxe ao conhecimento do colegiado e isso é o que propõe tomar as peças estruturais o processo de tonalização para a forma irrestrita e abrangente denegar pleitos do ACR pode-se ser pesado para fins de argumentação e construção de uma solução regulatória mas devem ser aplicados para de pronto refutar os requerimentos pendentes de deliberação da ACR o mercado de energia elétrica espera da agência segurança jurídica estabilidade regulatória senhores diretores não apenas por uma mera repetição de atos e argumentos mas uma avaliação completa em grande angular avaliando os fatos não como a fotografia mas sim como um filme cena após cena com uma narrativa fluida sem alterações bruscas de direção e com muita coerência é essa a forma que cuidei de avaliar o tema é essa a minha intenção para apresentar a perspectiva do assunto de forma que possamos julgar na sua plenitude com as convicções emanadas por cada um dos senhores diretores a comercialização de energia elétrica seja no ACR ou no ACL ocorre mediante observância de determinadas premissas ou diretrizes estabelecidas no artigo primeiro da 10.848 e também com observância das condições definidas na regulamentação contida no decreto 5.163 a lei em seu artigo primeiro que é destinada a ambos os ambientes ambos os ambientes caminham nesse artigo determina no seu parágrafo 10 que seja previsto o pagamento do encargo destinado a cobertura dos encargos serviços sistema cujo deu fora ratificado pelo decreto no seu artigo 59 isso nós não podemos afastar nesse âmbito quantas elementares legais que alerta que as regras deverão prever o pagamento do SS a procuradoria com extremo acerto a meu ver orientou para que a ANEL não considere possuir liberdade plena e discricionária mas apenas liberdade instrumental assim a agência naturalmente pode escolher dentre as inúmeras possibilidades qual o método do pagamento mas evidentemente não poderia deixar de prevê-lo o pagamento o pagamento nesse caso deriva da previsão legal e não prescinde de previsão regulatória e não cabe ao regulador falar em subsídio regulatório quando a lei já assim o previu falar em subsídio cruzado pelos métodos de escolha a escolha é do regulador se o regulador acha que um caminho tem subsídio cruzado que assim uma escolha por outro mas não retire o direito do agente observe-se que mesmo quando a lei utiliza a expressão poderá o direito reconhece aí uma obrigação que não preciso nem adentrar ao mérito efetivamente importante o que se tem é uma prerrogativa dos agentes decorrentes das alterações introduzidas pela 13 360 o que não deixa qualquer dúvida senhores diretores contudo embora a procuradoria tenha entendido que a lei estabeleceu o pagamento de SS a operadores de ambos os ambientes impactados por restrições operativas considerou que o ACL aos riscos considerou que o ACL os riscos já estariam devidamente alocados nos contratos convencionados vejam bem senhores com todas as venhas ao posicionamento da procuradoria mas não me parece adequado eu extrapolar aquilo que a lei assim o convencionou a lei mandou ressarcir a lei em momento algum disse que ambas as partes bilateralmente deveriam convencionar em seus contratos a lei não determinou que o regulador assim o fizesse não é o caso essa não é a seara que se estuda aqui nós estamos a aplicar um regramento oriundo de uma legislação neste ponto cabe mencionar que é pressuposto da existência de qualquer sistema elétrico a necessidade de restrições por parte do que se darão por comandos do operador de sistema em razão das restrições elétricas ou segurança energética vejam bem a gente vai a gente está falando em alocação de risco aí a gente vai alocar ao agente para ele transacionar no contrato algo que naturalmente ele vai alocar um risco que eu não tenho uma menor dúvida será prejudicial ao consumidor o cerne da questão é que ainda que não sejam despachadas pelo operador senhores diretores todos os agentes conectados ao sistema são sujeitos a eventual necessidade de redução da geração olha a discussão que nós estamos tendo em Belo Monte olha a discussão que nós estamos tendo no sistema de nordeste para poder escoar a energia olha a discussão que nós estamos tendo de constrana dof em energias vertidas subináveis na usina de Belo Monte vejam bem embora senhores diretores novamente reconheça-se que o operador não possui liberalidades ampla em sua atuação o fato é que estamos a falar do sim que nada mais é do que uma congregação de inúmeros concessionários e autorizados pelo poder concedente um condomínio de propriedades elétricas públicas exploradas por terceiros afinal nos termos do artigo 21 da constituição compete a União compete a União aportando um complexo e sensível sistema de conexões entre geradores o que é prejuízo é risco do negócio mesmo que esses sejam inerentes a fatores exógenos à sua gestão aqueles que podem operar off grid estão isentos dos efeitos decorrentes das restrições operativas todavia esse caso é exceção ao passo que mesmo os operadores do ACL conectam-se à estrutura física do sistema elétrico e ainda que não possam ser chamados a despachar podem ter a sua injeção de energia obstaculizada tal fato não ameniza seja para o ACL ou para o ACR as decorrências derivou de restrição pelo contrário constatam a sua solidariedade ontem mesmo em discussão com o doutor Helga sobre um caso bem específico onde nós tivemos a utilização de um ativo mas porque esse ativo de certa forma não cumprir todos os requisitos a pergunta é deve ou não idenizar usou o ativo usou vai ter que pagar ah mas eu comprei um carro amarelo e veio verde você usou esse é o esse é o referencial esse é o racional que a gente tem que ter houve restrição senhores diretores independente do ACR ou da série essa restrição contempla na lei essa restrição traz aspectos legais que induz ao ressarcimento traz não mas eu vou me ancorar na ausência de uma regra senhores diretores contratos do ACR como o nome sugere geram efeitos entre as partes contratantes que possuem possuem ampla liberdade negocial para o bem e para o mal naturalmente esses aspectos privados não produzirão efeitos contra terceiros vindo eventualmente qualquer das partes a sofrer danos de qualquer natureza o contrato pode vir a estipular aquele que arcará num primeiro momento com custo com isso a outra parte ao qual temos suposto ser o consumidor restará isento de todo modo certamente aquele que efetivamente arcou com prejuízo tem resguardado senhores direitos o seu pleno direito de regresso porque alguém deu causa a isso no contrato assim como é num seguro a seguradora quando vocês batem um carro dos senhores a primeira questão é se vocês estão errados ou não se declarar como erro a seguradora arca e fica quieta se a seguradora perceber que o terceiro causou acidente ela entra com ação ela paga o seu seguro mas ela entra com ação de regresso e vai buscar aquele que deu causa por amor ao debate jurídico cabe destacar que não fosse a existência do permissivo legal de que o SS custaria o constrimento até seria admissível que um contrato entre cargo e gerador e sim pudesse contratualmente aí sim com efeito entre todas as partes se sentar por conta do exercício legal negocial o sistema contudo a lei garantiu senhores e não nos cabe fazer inferência de forma diferente daquilo que ao leio assim o previu como se observa cláusulas de alocação de riscos contratuais quando existentes apenas especificam aquele que imediatamente arcará com os custos mas não inviabiliza que haja direito de regresso contra o sim que igualmente poderá idenizar-se do verdadeiro causador da impossibilidade de injeção da energia nos termos do artigo 37 parágrafo 6 da nossa carta magra todavia como no sim seguido a pedra elementar do setor elétrico não há recurso externo que não seja arcado pelos consumidores do livre ou do cativo todas as consequências são assumidas pela totalidade dos seus usuários não há portanto um subsídio mas uma delimitação de risco para aqueles que irreparavelmente também são usuários do sistema público do sim tanto quanto a CR com alocação de responsabilidade a quem deu causa subsídio ocorreria a meu ver no inverso ou seja que a responsabilidade por restrição do sim não fosse para esse arcado restando aos operadores do ACL assumirem os custos que por eles não foram causados vejam bem falar em subsídios cruzados e a gente tem que notar com a devida venha que todas as notas técnicas inclusive no parecer fala em possível subsídio cruzado não afirma que há subsídio cruzado porque o conceito de subsídio cruzado ele é um pouco mais amplo essa discussão é ainda mais atual quando temos em mente a perspectiva de abertura de mercado quando o ACL será expandido de forma inexorável nesses termos postulam não haver respaldo a sustentar o impedimento legal ou mesmo o amparo cruzado entre consumidores e compradores em regimes contratuais distintos o desenho mercadológico de energia elétrica que se resguarda inclusive na sua lição normativa da 927 ampara os pleitos pretéritos de classificação de eventos constritivos de gerações de usina com total ou parcial energia entregues ao mercado livremente negociado indo além devemos registrar a atenta se não como prenúncio a discussão do constrano em eólicas do ACL por ocasião da P56 de 14 voltada a regulamentar as regras de comercialização de 15 e que lá senhores diretores isso aqui já foi muito bem explorado no voto principalmente no voto condutor da 637 portanto dizer que não tem regra dizer que a norma não estava amparada podem até criticar a regra podem até dizer que o mecanismo auxiliar de cálculo não se presta a funcionar como regra mas foi o que nossa casa determinou e que foi o que nossa casa pagou fomos nós que decidimos assim o voto condutor da 637 decidiu assim o relator e esse colegiado aprovou são fatos senhores diretores não são ilações está escrito pode até ter reflexão senhor diretor Efraim o MAC não é o mais adequado ok o MAC não é mais adequado mas é o que nós temos é o que é possível considerando que existiria a possibilidade de assimetria de informações encaminhou-se ainda na nova fase da P de forma determinada a metodologia mais adequada possível para o cálculo da energia não fornecida em função da medição do vento é que para as usinas que não possuíssem portaria definida a sua disponibilidade ou a gente deveria encaminhar o caso concreto para análise da ANEL embora pelo que se verifica a diretoria a instância máxima administrativa não tenha deliberado casos concretos nessa oportunidade deu diretrizes claras as áreas técnicas quais foram as diretrizes senhores diretores tratamento de casos de constrangedor por restrições elétricas a usinas conceveu zero já nas regras de 2015.1.0 com ressarcimento do encargo por meio de ajuste utilizando mecanismo auxiliar de cálculo senhores diretores dois instrução de apê específica voltada para calcular a energia não injetada em função das medições anemométrica três embora indissociável da primeira avaliação dos preços envolvendo os casos concretos por que que lá atrás nós não fechamos as portas senhores ou será que o entendimento jurídico o entendimento regulatório ele está tão volátil ao tempo em que se moldurava a instrução sobredita em 16 de dezembro foi julgado o pedido formulado pela Enel participações o qual foi reconhecido e determinou o ressarcimento via encargo do serviço externo posso deixar de frisar a interconexão dessa deliberação com caso específico com aquela em caráter geral exalado na 637 o voto do diretor relator que suporta o despacho 419 atrelou a decisão ao processo deliberado anteriormente concernente as definições da regra olha o que que ele disse considerando o novo papel da geração eólica na matriz e a constatação da necessidade de conceder tratamento equitativo a essa fonte quando da ocorrência da restrição operativa do sistema ele diz em 5 de dezembro deste ano na 15ª reunião pública extraordinária essa diretoria decidiu pela adequação da adequação da versão 2015.1.0 do módulo de encargo de regra de modo a considerar essa nova realidade e cita ainda essa diretoria decidiu ser adequada por hora a utilização dos utilização dos dados de medição de vento para o cálculo de energia fornecida nas restrições elétricas das usinas fica evidente senhores desses exceto que a diretoria colegiada da agência quando estreou o reconhecimento dos eventos no âmbito da agência estavam paradas em posição da 637 o segundo precedente do despacho é o 3 é o despacho 379 envolvendo vento portuguazes que segue o mesmo racional senhores diretores não me permitam passar desses recortes de avaliação técnica segmentada em 15 sob o olhar de qualquer agente regulador pela agência restava claro que as regras de comercialização em sua versão 2015.1.0 nos termos da 637 não apenas indicava mas chancelava dos empreendimentos eólicos ainda com energia comercializada integral ou parcial estariam submetidos a apuração do Constituto e caso reconhecidos receberiam contrapartidas financeiras via SS ainda que tenha ocorrido essas deliberações supracitadas a instrução conduzida para indeferir os requerimentos se escorou na edição do despacho 377 de 18 então senhores diretores me permitam avançar voto no sentido de trazer para os senhores que em minha leitura não seria razoável supor que diante de todas essas sinalizações o agente deveria compreender que o tratamento que a ANEL daria aos casos seguintes seria exatamente o inverso desses o que eu reputo aqui como algo que a gente julga muito valoroso nessa casa segurança regulatória daí compreender que a expectativa do agente no sentido de tais posicionamentos fosse reiterado é compreensível e deve ser protegida por essa administração diante disso compreendo afastada qualquer argumentação de que haveria clara mudança de interpretação do tema por conta da decisão única única em última instância sem qualquer anotação em seu conteúdo deliberativo para afastar de forma explícita o tratamento regulatório dado na 637 mas passado tal ponto perceba-se que quando da abertura da 34 o relator constatou existir na ANEL pedido para reconhecimento de constrangido pendente de julgamento em razão disso senhores diretores o relator propôs suspender a análise dos pedidos de reconhecimento até o fechamento da AP tal fato foi substanciado pelo despacho 2303 porque que naquele momento a gente já falou não tem regra regra não se aplica para trás portanto não vai aplicar ué ah tudo bem os diretores na época eram diretores diferentes a ANEL é uma só senhores diretores contudo na proposta apresentada pelo relator para a conclusão da AP além de avaliar que a REN deveria entrar em vigor em outubro estendeu os casos passados que seriam submetidos também a REN isso está escrito na nota da área a SRG então senhores diretores eu me permito o voto está longo mas eu entendo que nós temos já os cálculos proferidos pelas áreas decorrentes dos eventos de transmissão decorrente de restrição para a questão das autógrafas da Santa Vitória do Palmar e passo aqui a discorrer sobre eles superadas as supostas vedações dos reconhecimentos de apuração e pagamento do posto da NEDOF devemos avançar na mensuração dos montantes uma vez demandada por este relator as superintendências inicialmente deve-se registrar que o prazo judicial exíguo para a deliberação dos casos concretos após a deliberação da norma e as restrições de expedientes administrativos na CCE impuseram restrição de acesso a informação de maior consistência e resultaram na necessidade de adoção de premissas e metodologias simplificadas de todo modo SRM e SRG inicialmente conseguiram definir montante de energia restrita por fatores externos do sistema elétrico estimam valores financeiros a serem compensados as requerentes via SS para tanto seguiram os referenciais técnicos dos cálculos anteriores esclarecendo que o cálculo da energia não fornecida era obtido por meio de menor valor entre a disponibilidade publicada em portaria do MME para o mês de referência e a geração estimada em função das medidas anemométricas disponíveis aproveitando o ensejo da retirada da matéria de pauta salienta-se o pedido das requerentes exatamente para possibilitar as interações que pudessem melhor esclarecer os aspectos quanto a estimativa dos montantes de geração no ponto a SRG e SRM solicitaram informações a Santa Vitória do Palmar no tocante dados brutos de ventos de gadozina curva de potência dos aerogeradores taxa de disponibilidade das usinas montante de energia não fornecida acompanhada do devido memorial de cálculo de energia não fornecida para tais informações as superintendências estimaram um montante de energia restrito para cada empreendimento nas datas dos eventos sistêmicos externos indicando dois ajustes em relação a primeira análise no primeiro deles passou-se a adotar como referência os valores de restrição de potência informado pelo ONS eis que a aplicação de tal insumo afasta o uso de dados de geração horária e apresenta melhor aderência conceitual ao propósito de mensuração pois não inclui disponibilidades internas às usinas no próprio energia o segundo aprimoramento adotado em relação a primeira análise foi exatamente aplicar nas usinas os dados de energia frustrados consolidados e apresentados pelas próprias requerentes eles fazeram uma parte nesse momento de que os dados apresentados não reportavam as informações de forma fidedigna ao solicitado pelas áreas haja vista que os montantes restritos de geração terem sido representados de forma desmembrada em intervalos segmentados para cada evento de toda sorte a superintendência ao realizar a agregação dos dados enviados em base diária com proporcionalização aos valores de energia com base usada do ONS essa consolidação foi descrito como adequada e representativa a finalidade da discussão uma vez de posse desse montante de energia frustrada definido como menor valor então senhor só um pouquinho que isso deu um problema uma vez de posse desse montante de energia frustrada definido como menor valor entre a energia frustrada apurada para disponibilidade da garantia física e a energia frustrada apurada pela estimativa de geração a partir dos dados anamométricos apurou-se o montante financeiro devido em valores históricos com a adoção do PLD médio semanal correspondente a cada evento de restrição informado pelas requerentes aqui na tabela as superintendências asseverarem sua análise que os resultados apurados anteriormente destoram daqueles apresentados pelo agente gerador na carta onde foi apresentado os valores na ordem de 10.643 megawatt hora frustrada e 3.134 3.134 619 reais 16 centavos valorado da PLD com efeito SRG e SRM esclareceram após exame do memorial de cálculo protocolizado ser possível em parte a explicação para discrepância dos valores em razão do critério adotado nos cálculos submetidos pelas requerentes o valor mínimo é apurado em base mensal ou seja são somados todos os valores de energia frustrada de cada evento e restrição nas duas dimensões mencionadas anteriormente para então se identificar menor dos montantes de energia não gerada dentre essas duas variadas no processamento realizado pelas superintendências a apuração do menor valor entre o montante restrito decorrente da apuração com base na disponibilidade das usinas é aquele estimado com base nos dados anamométricos é feito por vento em um determinado dia o somatório desses valores apurado para cada ocasião de restrição define o montante mensal final preenche da instrução e dos referenciais disponíveis atinentes das deliberações passadas ser tanto quanto melhor adotar para estimativa de eventos possíveis de caracterização como constrangendo e por conseguinte dos montantes de energia com custo de oportunidade alocado ao gestor o evento de restrição assim quanto mais detalhada a discretização possível a ser empregada no método curado por esse motivo com base em todos os postos na parcela de energia destinada da OCL das usinas de educação compreendo por reconhecer o direito dos requerentes e ajustes financeiros conforme os valores históricos especificados na tabela 2 via mecanismo auxiliar de cálculo MAC a título a título de constrangendo os quais deverão sofrer atualização pela câmara conforme disponibilizações constantes nas regras vigentes senhores diretores feito a fundamentação e aqui faço apenas um clareamento e falo do motivo da minha posição o que já foi exarada lá na discussão trazida na normatização pelo ilustríssimo senhor diretor doutor Sandoval Feitosa aqui mantenho o mesmo racional que ora trouxe naquele momento e esse racional ele está calcado em alguns pontos que merecem ser destacado aqui antes de dispositivo de voto o primeiro diz no tocante a previsão legal o segundo é dizer aos senhores com relação aos julgamentos que nós tivemos em fatos concretos e que concederam tais ressarcimentos utilizando o MAC terceiro caso terceiro ponto que me calca aqui no meu racional é algo que é um ponto de coerência porque vejam bem nós estávamos com fatos concretos aguardando houve a emissão da lei a gente dependia de uma regulamentação mas foram analisados alguns fatos concretos e esses fatos concretos alguns foram deliberados que sim outros foram deliberados que não mas a coerência que eu quero dizer para os senhores é o seguinte depois de toda a instrução normativa a 927 encaminha pelo racional que ora eu encaminho que essas usinas merecem ser ressacidas não por merecimento mas por uma questão de justiça por uma questão que está previsto na lei e por uma questão de que há ambiente de legalidade para sim o conceder e falo isso senhores porque vocês devem lembrar que logo indo o início de 2019 nós tivemos uma discussão no processo da lágrima da doutora Elisa onde nós discutimos a sazonalização das eóicas onde ali senhores eu defendi de forma muito veemente e nós tivemos a nossa defesa acatada pelo colegiado sobre a questão da sazonalização porque eu não achava justo eu não achava correto eu não achava adequado tratamento diverso e esse colegiado assim acatou hoje senhores diretores eu acho e entendo e defendo que não é justo restringirmos um direito que está esculpido em lei e que vejam que agora a gente regulamentou e o assinio reconhece então senhores diretores em cima dessas premissas eu não consigo entender como é que eu teria elementos para dizer não primeiro eu escutei muito dizer seria impossível calcular escutei muito na instrução da 927 vejam bem trouxe aqui para os senhores a nota técnica das áreas já números valores calculados eu trouxe aqui na nota técnica das áreas justificativas da distorção entre o número apresentado pelo agente e o número apresentado pelas áreas o que naturalmente quer dizer o que senhores diretores nós temos como calcular nós temos como averiguar nós temos como chegar no número de convergência aquilo que se dizia impossível se mostrou possível temos direito temos 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 fatos concretos ao analisar fatos concretos comprovamos que houve as restrições à luz do que está na lei e agora nós estamos deliberando então senhores diretores esse é o meu fundamento de voto e passo aqui ao meu dispositivo de voto diante do exposto e do que conta no processo 48.500 1284 21 80 voto por dar provimento aos requerimentos administrativos apresentado pela Santa Vitória do Palmar Energia Renováveis SA de 1 a 12 com vistas a apuração de restrição de operação por Constrainerdorf de usinas eólicas de modo a 1 no âmbito da parcela de energia destinada ao ambiente de contratação regulada reconhecer o disposto na instituição resultante da resolução normativa 927 de 2021 de energia restrito por eventos categorizados como Constrainerdorf respeitem a jurisprudência administrativa consolidada na análise de casos precedentes à edição da referida norma e 2 no âmbito da parcela de energia destinada ao ambiente de contratação livre ACL determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que na primeira contabilização do mercado de curto prazo referente ao mês subsequente ao da aplicação dessa decisão realize os ajustes financeiros especificados na tabela 2 deste voto via mecanismo auxiliar de cálculo a débito dos consumidores do submercado impactado pelas restrições categorizadas como Constrainerdorf é o voto senhores diretores em discussão a matéria bem senhores diretores apenas fazer aqui como eu fui o relator da matéria que em grandes números tratou o caso realmente gostaria de parabenizar o diretor Efraim pela pela extensa e dedicada justificativa para as suas convicções como bem trouxe ao longo do voto trazer aqui a minha discordância muito respeitosamente com relação a tudo que foi trazido porque entendo que há diversos aspectos aqui que foram trazidos no voto e eu para situar-me apenas em um ponto para eventualmente no momento do debate a gente eventualmente discorrer sobre outros outros temas o primeiro ponto é foi muito falado e muito defendido a questão de que a lei esculpiu o direito aos agentes lembrem-se que a lei somente trouxe a alteração legal em 2016 estamos discutindo temas de 2014 que é o caso aqui concreto então a norma como foi dito ela passou a vigia a partir de 2015 apenas esse enredo enredo cronológico já de forma bastante contundente afasta o direito ao ressarcimento um outro ponto e aí no meu voto eu tentei buscar rapidamente aqui nunca afirmei peritoriamente que era impossível o cálculo até mesmo porque como um homem vindo da ciência da engenharia da matemática da física todo o cálculo é possível desde que as premissas sejam adotadas os parâmetros sejam adotados então nesse caso específico o que foi citado é ao partirmos para um cálculo necessariamente diversas premissas diversos parâmetros teriam que ser modelados para o cálculo e que nesta parametrização eventualmente poderemos não incorrer em injustiças seja para os agentes seja para os próprios consumidores razão pela qual uma regra definida discutida com a sociedade é que traz os parâmetros mais adequados para o cálculo e apenas lembrar também que na lei que foi promulgada e aí não se questiona a lei mas o legislador foi sábio e prudente ao exigir e lá está escrito que o ressarcimento é devido desde que regras sejam aprovadas regras de comercialização nós não temos as regras aprovadas e assim e se nós partirmos dessa premissa e é um ponto importante que o regulador tem que tomar aqui é que basta estar na lei nós automaticamente teremos que conceder constrangido para todas as fontes solares hidrelétricas e todas as outras porque basta estar na lei então entendo que antes de da norma ter sido aprovada da lei ter sido aprovada de fato pode não parecer justo mas é foi assim que o legislador entendeu era risco do agente posteriormente não isso sim foi considerado na publicação da lei e regulamentação da matéria pela agência acho que um outro ponto aqui que eu também gostaria de colocar fazer uma parte na sua fala concretos aqui são de 2018 2019 e 2020 tá perfeito mas ainda assim prescinde da publicação da norma tá um outro ponto também que vale a pena destacar é que a publicação da norma ela é uma condição a meu ver sine qua non ela precisa existir para haver o direito tá um outro ponto que eu tô buscando aqui peço uma licença é o ponto é a lei numa leitura direta e objetiva ela não determina o pagamento ela diz que pode ser utilizado o SES para essa finalidade desde que prevista em regra de comercialização e a aprovação das regras ela possui o rito normativo que envolve todas as partes não apenas aqueles que vão receber aquele ressarcimento mas também quem deverá pagar essa é a razão pela qual entendo o MAC ele é um procedimento matemático não há impossibilidade de se calcular mas não há a previsão de assim ser feito como é que a gente afasta doutor Sandoval a 637 que traz o MAC como possibilidade a 637 ela trouxe o MAC como possibilidade para apenas um caso concreto não a 637 ela não especifica um caso ela é uma regra uma regra mas veja a regra foi aprovada para vigir a partir de 2015 sim a gente está tratando de fato ocorrido em 19 e 20 mas veja perfeito correto mas a lei que sobreveio em 2016 exige a publicação de uma regra de comercialização essa lei é apenas complementada doutor Sandoval essa lei institui a alteração do artigo da primeira lei se nós nos ancorarmos pela legalidade eu entendo as argumentações mas com a devida venha eu não concordo mas se nós assim nos ancorarmos por exemplo na outro ponto no outro eixo que se refere a jurisprudência nós temos que lembrar que nós temos diversos casos julgados em primeira instância que foram concedidos e temos um caso que foi julgado em máxima instância e que negou o pedido então ora a instância máxima administrativa é a diretoria da ANEL e quando foi instada a se manifestar ainda que seja uma única vez nas demais vezes nós tivemos apenas decisão de primeira instância que não houve recurso então eu entendo mais uma vez o diretor Efraim defendeu com bastante veemência e com bastante propriedade as suas convicções aqui mas também não preciso ser convencido porque já tenho a minha convicção formada eu apenas tinha e tenho a obrigação de aclarar esses fatos para que os diretores claro com suas convicções próprias possam escolher o caminho que vão decidir mas aqui não há imposições e nem oposições apenas visões diferentes que mais uma vez respeito aqui com bastante gostaria até de louvar o voto trazido que traz um conjunto de argumentos que devem ser analisados sim mas que me permitam me aqui levar a discordância então esses eram os meus comentários senhores diretores bom senhores diretores bom dia a todos acho que o diretor Sandoval disse da sua convicção em relação a esse tema eu tinha dúvidas por isso estudei o tema para tentar criar a minha convicção isso foi um processo de aprendizado muito grande e estudando o tema eu queria ressaltar um aspecto que foi considerado pelas superintendências quando ela fez a análise lá da nota técnica número 30 e o que me preocupa é que em relação a um eventual risco de subsídio cruzado do ACR e do ACL do ACR para o ACL isso na hipótese de um tratamento ao ACL por meio de ESS como está até colocado lá no dispositivo item 2 dispositivo do voto do relator e a resolução 927 que foi objeto de consulta pública ela prevê o pagamento de constrangido independentemente do ambiente de contratação da energia via ESS porém antes da edição dessa norma o constrangido do ACR era pago somente para os compradores do ambiente do CCR isso sem afetar o ACR e quando a gente acata o requerimento como está disposto aqui como foi proposto pelo diretor Efraim o ACL e o ACR eles estariam pagando pelo constrangido de usinas contratadas no ACL ou até mesmo de usinas descontratadas então eu acho que além disso acho que a regra utilizada para o cálculo do constrangido é que foi exposta até pela nota técnica número 32 né que a ser implementada pela CCE por meio do mecanismo auxiliar de cálculo que é o MAC falado aqui ela difere daquela aprovada por meio da resolução 927 em benefício do agente e em detrimento da carga isso é o que eu pude depreender do que pude estudar até agora e isso porque na regra que foi aprovada recentemente existe um expurgo de 78 horas de disponibilidade dessas estruturas de transmissão da rede básica e que não que não é considerado no cálculo para o caso fático que a gente está discutindo aqui acho que nesse sentido eu também não tenho muito conforto em acompanhar o que se propõe aqui o diretor Efraim justamente por essa discussão de subsídio cruzado eventual subsídio cruzado mas também quero aqui enaltecer o excelente voto e proferir a reunião de hoje esse é um tema tão interessante doutora Elisa é que eu trago no meu voto algo também que a gente precisa refletir que quando eu me deparei e eu fui estudar essa questão de subsídio cruzado apontado pelas áreas a gente tem o reverso também porque dito de outra forma a gente tem um subsídio cruzado sendo de toda sorte essas restrições sendo arcada pelo ACL em detrimento a carga né é um ponto é um ponto interessante da gente observar mas não somente isso mas todos os outros pontos mas eu eu compreendi agora eu queria endereçar a minha primeira pergunta e eu ia endereçar para a procuradoria no seguinte sentido que eu 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 acato eu acho que o belo da 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 do ambiente do colegiado é essa discussão sobretudo essa discussão farta que nós temos né essa discussão que a gente precisa a cada vez mais é está aqui e foi um dos pontos que a até a doutora Elisa conduziu junto ao CDE que foi algo que nós que foi muito louvado nessa casa eu queria eu me permitam aqui fazer um uma indagação à procuradoria que é no seguinte sentido nós estaríamos a cometer alguma ilegalidade se entendêssemos em pelo fato de não ter a norma e tendo o amparo legal e tendo o fato concreto e tendo comprovado que houve com o Steinendorf reconhecer e efetuar o pagamento senhor diretor geral estou com a palavra diretor André você está com o seu microfone está falando de ligado sim procurador geral diante da do questionamento de diretor relator o senhor pode agregar aqui ao nosso debate maravilha muito obrigado doutor pela pergunta e parabenizar também pela densidade do seu voto bem na visão da procuradoria a questão aqui não é propriamente uma questão de legalidade mas é uma questão de eficácia da da lei 1848 do decreto 5163 na medida em que prevê a possibilidade de alocação do constreendorf das eólicas do ambiente livre no consumidor na nossa visão que coincide com o que o diretor Sandoval pontuou o que é necessário eu não sei se eu travei ou foi o doutor Luiz Eduardo que travou o doutor Luiz Eduardo travou o doutor Luiz Eduardo você está não estamos conseguindo ouvi-lo esse é dispositivos o doutor Luiz Eduardo eu ia pedir para você repetir porque eu não consegui ouvir nada travou tudo doutor Luiz Eduardo caiu aqui da sessão não estou aqui estou aqui perfeito cortou a imagem agora nós conseguimos ouvi-lo você pode começar de novo doutor Luiz Eduardo que infelizmente ele travou e a gente não conseguiu ouvi-lo tá maravilha deixa eu só trocar a rede doutor André um segundo eu vou rotear aqui do meu celular para não ter complicação um segundo maravilha agora eu consegui rotear do meu celular bem na visão da procuradoria doutor Efraim vou retomar desde o início não sei em que ponto houve interrupção a discussão aqui é uma discussão de eficácia qual a eficácia que a 1848 e assim como a a 3 tem na alocação do constraint off das eólicas no no ambiente livre via ESS essa é a discussão a discussão de eficácia então eu não não diria não não colocaria em cores tão fortes de ilegalidade na nossa visão essas normas elas não possuem eficácia como registrou o diretor Sandoval porque elas não são auto aplicáveis elas precisam de uma resolução normativa que altere as regras de comercialização como se vota mesmo papai está em reunião e não papai está em reunião desculpa pessoal tem um piloto de fórmula 1 aqui então precedida de do procedimento de consulta pública porque aqui a gente está o que a gente está tratando é da a distribuição de um custo e essa distribuição de custo ela precisa ser discutida com o agente afetado essa essa é a nossa visão como vemos o tema eu não diria como o doutor Efraim falou em termos de uma ilegalidade mas eu falo eu veria que estaríamos aplicando uma norma ineficaz e que não passou pelo procedimento de legitimação perfeito doutor Luiz Eduardo agradeço a resposta senhores diretores eu queria apenas e é importante a gente rememorar né e sobretudo os vários acontecimentos e vários julgados que nós tivemos na casa no tocante eu vou citar aqui um deles que era normativo no tocante a participação das transmissões em relação aos 10% quando um óbvio está entrado da outra da relatoria do doutor Rodrigo Limpe antes e que a norma ainda estava em audiência pública e nós aplicamos mas enfim o posicionamento está externado eu estou trazendo aqui as minhas convicções no voto já pude o debate a gente é o que o doutor Sandoval fala cada qual tem o seu convencimento essa é a beleza do colegiado essa é a beleza da transparência que esse colegiado nos traz e doutor André Peptoni eu não tenho mais nada a discutir se não tiver mais nenhum outro diretor a discutir eu gostaria de fazer só um questionamento especialmente em relação a esse ponto trazido pelo procurador Luiz Eduardo inclusive ressaltar aqui que também faz parte da beleza do nosso rito aqui nós ouvirmos a família dos diretores dos servidores e não não tem absolutamente Luiz Eduardo nenhum constrangimento ao contrário é sempre uma alegria ver o ambiente com as crianças também participando mas eu queria só fazer uma questão que me trouxe a memória aqui que um dos pontos é o SS no encargo do serviço do sistema ser cobrir eventuais situações que estão no ambiente de contratação livre então acho que foi isso que eu entendi que foi colocado não só pelo pelo voto do diretor Efraim mas também me pareceu que foi essa questão é isso mesmo quer dizer a gente teria uma dificuldade de cobrir eventuais eventuais problemas danos ou algum tipo de cobertura para o mercado livre com o SS é isso que eu pude entender ou não é uma pergunta é uma dúvida procurador maravilha doutor obrigado agradeço também a compreensão não tem sido fácil esse período de pandemia bem na na visão da da procuradoria a o repasse a alocação no SS ela deveria para o ACL ela deveria para ocorrer validamente ser precedida do da resolução normativa precedida de consulta pública e portanto da alteração da regra de comercialização sem isso não haveria legitimidade essa é a posição que está externada no item na conclusão 2 do parecer elaborado pela competente procuradora Bárbara esse parecer foi discutido na nossa coordenação de energia e esse tinha sido um ponto apesar do da consulta do doutor Sandoval não ter ser referido a um caso concreto mas havia uma uma norma uma discussão a respeito de uma norma de transição então foi nesse contexto que nós avaliamos o cenário mas não analisamos nenhum caso concreto analisamos sim o panorama normativo a minha pergunta ao Luiz Eduardo e aí talvez o diretor André tenha uma lembrança melhor do que a minha em relação a utilização do encargo de serviço de sistema que salvo engano já foi já foi adotado na ANEL no caso da termoelétrica termo norte eu acho que é a termo norte 2 tem uma dúvida se é a 2 mas eu acho que é a 2 em que ela não tinha contrato e contratos ela tinha na realidade um contrato bilateral e que chegou ao seu termo e ela pediu para não permanecer disponível no sistema e depois de aproximadamente um ano quase um pouco mais de 10 meses talvez ela estava disponível e teve que ser coberta com o encargo de serviço de sistema então me pareceu ali que já era já teve um precedente em relação a isso é uma uma questão que eu trago mas apenas para ver se não houve o precedente eu não sei se o diretor André lembra desse caso mas me parece que já houve alguma decisão nesse sentido Bom diretor Elvio eu não me não me recordo agora desses casos específicos mas eu aproveito aqui para trazer aqui as minhas ponderações sobre o caso e André posso trazer uma colocação aqui em referência ao caso pelo diretor Elvio claro nesse caso a gente estava falando de termoelétrica com TV1 e aí para esses casos já tem regra específica ah ok ok obrigado então só só avançando aqui só pedir venia que o nosso diretor Efraim que é advogado eu sou engenheiro às vezes ele faz papel de engenheiro agora eu peço venia para ele me permitir fazer papel de usar linguajar de advogado e aí eu digo que filiu-me a corrente dos que pensam ser defeso decidir contra a lei pois fora da lei não há salvação então eu peço venia ao nosso diretor Efraim para discordar do voto que manifestou e reconhecendo aqui que foi um voto denso amplamente motivado imagino que deu amplo trabalho para o gabinete do diretor Efraim para o próprio diretor preparar esse voto mas como disse não que pese reconheça todo o trabalho exercido a profundidade dos argumentos mas peço venia para não acompanhá-lo é justamente diretor pelo que a diretora Elisa acabou de colocar as regras regulatórias do ACR estão previstas na resolução 637 de 2014 então há previsão nos contratos de concessão também e além disso o ONS tem os dados técnicos necessários para operacionalizar os pagamentos da compensação de constrain nova no caso do mercado livre não tem previsão na norma e não tem previsão no contrato de concessão então exatamente como o caso da termonorte da térmica existe previsão normativa para isso então acho que esse caso citado ele não ele não se não seria adequado utilizado como precedente porque aqui há uma previsão normativa para pagamento de constrain nova a térmicas o que não não é o caso aqui das eólicas no mercado livre acho que a gente teve a oportunidade de debater bastante na última sessão essa questão e o ponto crucial que exige a atenção de todos é justamente a apuração de constrain off para o ACL pelo fato de não ter regulação é justamente aqui o cerne de toda a discussão então a gente continua aqui com o entendimento de que pelo fato de não ter regulação não cabe agora então estabelecer o pagamento desse constrain off eu também queria diretor André se você me permite só mais uma observação e obrigado pela pela explicação da diretora Elisa e do diretor André em relação a questão do que eu coloquei a um eventual precedente e ficou claro para mim mas eu quero fazer aqui uma referência ao voto do diretor Efraim como todos já fizeram parece que às vezes parece um tanto quanto estranho nós falamos olha você fez um voto excelente mas eu sou contra mas essa é a situação eu de fato enquanto o diretor Efraim estava lendo o voto dele ele foi me convencendo ao longo do voto eu falei assim esses argumentos são muito firmes e muito fortes e realmente acompanhando o que disse o diretor André esse voto deu um trabalho medonho para o diretor Efraim que realmente está muito bem construído e com argumentos muito sólidos mas também entendo da mesma forma que os que me antecederam me parece que há uma ausência de uma norma que permita que se faça isso embora às vezes até nós consideramos que determinados determinadas soluções são justas são mais justas mas na ausência de uma regulamentação muito direcionada para aquele caso ele não permite que se adote aquela solução mas eu também e acompanho aqui o diretor Efraim em alguns pontos como o papel do regulador e o papel desse colegiado é avaliar e interpretar aquilo que está posto seja na legislação seja na nossa própria norma e eventualmente até rever a nossa norma então eu acho que esse é o nosso papel e eu acho que isso ficou claro em alguns outros casos que nós discutimos aqui recentemente eu acho que esse é um papel que é muito bem exercido por todos aqui no colegiado e é aquilo que está fazendo aqui o diretor Efraim quando formulou o seu voto então eu acho que esse é o típico caso em que eu gostaria muito sabe eu gostaria assim de forma muito forte de pedir vistas desse processo eu não farei por uma questão judicial nós estamos aqui cumprindo mas está barato é só 50 mil por dia não eu não não farei isso até para proteger todos nós mas eu e aí nesse caso considerando isso e considerando os argumentos trazidos pelo diretor Efraim eu prefiro nessa situação ser um pouco mais conservador mas eu não estou aqui ainda declarando meu voto não mas eu aqui eu passo sempre a opção numa situação como essa por ser conservador doutor André antes mesmo de só agradecer a cada um dos senhores uma pelas palavras e pela discussão a discussão é brilhante e abre abre sempre os horizontes que a gente tem para a missão que nos colocaram aqui que nos fizeram atrelar um juramento de fazer aquilo que a gente acredita que seja o mais adequado e dizer para os senhores olha a beleza desse caso esse caso e falo para o doutor Elvig quando eu peguei o caso lá ainda na discussão do voto do doutor Sandoval tinha uma tendência muito grande de se manter até porque a regra as questões já estavam ali bem delineadas aí o racional era mais ou menos o seguinte apareceu a lei a lei entregou um direito a lei estabeleceu fatos os fatos se concretizaram e aí o Luiz Eduardo nos trouxe algo dizendo o seguinte que a lei para ela ter eficácia plena ela carecia de uma condicionante que era para falarmos em regras ou seja para ela ter a eficácia plena ela teria que ter regra o que naturalmente se assim o entendêssemos estaríamos aí nas palavras do nosso ilustre diretor geral estaríamos a julgar contra a lege seria uma técnica hermenêutica e um pouco desequilibrada do processo mas enfim mas o ponto é nós temos uma lei que a lei traz de forma clara clara que é o ESS ou seja a lei diz se teve constrana edófilo restrições vai ser paga para o ESS aconteceu um fato concreto a gente vai lá tanto é verdade que a nota técnica sim o apurou apurou que houve um fato concreto houve uma restrição aí olha que beleza que nós temos no regulamento aí apuramos lei lei dá o direito condiciona na visão da procuradoria na visão da maioria dos meus colegas que tem que ter uma regra e aí a gente chega a apurar o resultado e diz assim ó que eu não posso te dar eu entendo que você tem direito eu consigo apurar mas eu não posso te dar porque existe uma segunda regra aqui dentro de casa que diz que eu tenho que discutir com a sociedade antes de botar o curso nele nem que pese a lei já tem que é via ESS aí mas eu preciso discutir uma questão de forma por isso que me motivou senhores diretores vejam bem a gente está negando a gente está negando a gente chegou e não vi nenhum ninguém falar que ele não tem o direito é que não aconteceu o fato e que ele não teve a restrição e que não aconteceu o direito dele esculpido na lei o que a gente se ancora é na questão mais processual de dizer o seguinte faltou a nossa regra então por isso doutor Elvio doutor André doutor Sandoval e doutor Elisa o que me motivou até por outros julgados que nós já tivemos eu falei isso talvez não seja o suficiente para não conceder o direito dele mas agradeço a cada um dos senhores sobre o ponto de vista de todos os racionais colocados aqui e já me dou já me dou aqui doutor André por finalizado nas discussões diretora Efraim diretor André só para faço aqui uma observação que talvez esse assunto ele volte a ser discutido proximamente por conta de um recurso em que pese a gente talvez tenhamos que entrar na mesma discussão que já fizemos em relação a recursos sobre normas gerais abstratas mas há um recurso que está sob a minha relatoria e talvez esse assunto ele volte para deixar o diretor Efraim um pouco menos o senhor vai sofrer o senhor vai sofrer igual eu quando der uma aprofundada eu acho que esse é um sofrimento bom porque ele realmente nos faz crescer e aprender um pouco mais mas eu disse isso apenas até para reenfatizar o meu conservadorismo nesse caso por conta de ainda ter oportunidade de discutir lá na frente Feito então eu posso depender aqui do debate estamos com duas posições uma que foi apresentada pelo diretor Efraim e a outra seria na linha de conhecer do requerimento administrativo apresentado pela Santa Vitória do Palmar Energias Renováveis e Negale Provimento É que tem dois itens no voto doutor André uma é a questão do ACL e tem dois requerimentos dentro desse desse pedido deles um é a questão do item um que eu referencio a decisão da 927 eu jogo para 927 porque eu acredito que já foi julgado lá então nesse ponto eu estou dizendo está endereçado na 927 o outro que é o que eu estou entendendo que a gente tem um voto divergente voto não tem entendimento divergente no sentido de negar o argumento eu queria só fazer uma em nome da precisão e aí eu queria sugerir aqui para verificar se o diretor relator concorda com o encaminhamento que eu vou sugerir aqui até para eventualmente nós não abrimos divergência nesse ponto que eu entendo que o item 1 do voto do diretor Efraim ele já está coberto pela norma a norma nós já trazemos o encaminhamento no sentido de prover esse pedido para o ambiente regulado exatamente considerando a segurança jurídica a luz da regra que até então estava vigente cuja operacionalização ou seja não está mudando nenhuma regra do que estava sendo feito o que nós aprovamos quando da resolução 927 foi que seria operacionalizado uma regra pela SRG contendo todas as premissas da regra anterior e por que nós fizemos isso? exatamente para que como é que era antes? os pedidos eram analisados caso a caso pela ANEU exatamente não era regra então na realidade era analisado no caso a caso então nós aprovamos uma regra na resolução 927 que respeita fielmente todos os julgados até então naquele momento então acredito diretor Efraim que o item 1 do voto mostra-se nessa perspectiva talvez desnecessário não precisaria incluir é que o doutor é que o doutor ele só referencia o que acontece há dois pedidos por questão de formalidades nós temos que deliberar o que que acontece ele referencia o que você acabou de falar olha bem a gente não tinha regra a gente vai estabelecer uma regra que vai abraçar os procedimentos existentes para o serre no passado me permita que só ajudar a dirimir então é na linha do que estávamos dizendo com todo respeito ao diretor Efraim nós temos dois encaminhamentos tem um voto do diretor Efraim que faz esse discernimento e tem o outro voto e há outro encaminhamento que eu construí de acordo com o que foi externado pelos diretores que é justamente na linha do que o diretor Sandoval acabou de fazer o seu esclarecimento é o entendimento que eu compactuo também não precisaria se manifestar quanto ao item 1 do diretor Efraim e apenas quanto ao item 2 então seria fazendo a conjunção aqui do que foi colocado o segundo voto seria na linha de conhecer o requerimento e negar o provimento mas se negar o provimento tem dois pedidos como é que a gente faria aí se eu negar o provimento ao pedido eu estou negando os dois eu também eu entendo da mesma forma que o diretor Efraim porque se ao negar o provimento para aquilo que foi pedido que está no item 1 nós estaremos negando o caso dele é como se fosse um caso concreto entendeu André nós não precisamos julgar o item 1 já foi julgado em voto do diretor Sandoval quanto a apreciação da norma na minha convicção mas eu respeito a convicção contrária não André não é a questão de convicção não André é só uma questão de forma olha só há um fato concreto desse cara desse requerente do agente que ele está em ACR e em ACL agora vai ter que aplicar a norma nele a gente não está julgando a norma do Sandoval a gente está a norma 927 de relatório de Sandoval está dizendo o seguinte nesse caso para eu cumprir porque tem uma decisão judicial que eu preciso decidir o anel precisa decidir vai dizer assim isso já foi decidido no escopo da 927 que tratará dessa forma eu não estou decidindo nada isso está prejudicado direto da fraída essa discussão em função da aprovação da 927 não eu se eu mantenho eu vou eu entendo eu compreendo para mim é diferente eu 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 estou refletindo aqui e talvez seja necessário julgar deliberar esse item 1 para que eu não sei para que estou pensando depois dessas discussões se a parte do ACR não ficaria em aberto se a gente negasse esse 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 se não diretor a parte do ACR já está abarcada na 927 deixa eu deixa eu colocar se a gente negar a gente vai estar negando a aplicação dessa nova norma de forma retroativa não 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 teria olha só vamos vamos entender em que em que circunstância qual o contexto da da decisão lá de trás da resolução 927 nós tínhamos diversos diversos pedidos tanto no ambiente regulado no ambiente livre o que é que nós decidimos lá nós decidimos que todos os pedidos no ambiente livre por ausência de norma até setembro de 2021 estariam indeferidos entretanto foi sugerido pelo diretor Efraim que os casos concretos fossem analisados é o que nós estamos fazendo nesse momento o caso do ambiente regulado foi dito que até a publicação da norma ou seja de sua vigência setembro de 2021 os casos do ambiente regulado seriam julgados de acordo com a norma aprovada e que para operacionalizar o atendimento desses pedidos nós iríamos aprovar uma regra operacional a cargo da SRG então este caso aqui ele se insere exatamente naquele contexto pois é doutor Sandoval lá é norma aqui é fato concreto agora eu estou aplicando a norma que você aprovou perfeito mas veja nós precisaríamos aprovar essa pergunta a pergunta que tem que fazer é o seguinte agora ninguém precisa mais pedir que vai ser aplicado de forma geral os fatos concretos passados não o pedido tem que ser feito pois é então eu estou aqui agora deliberando e dizendo ó vai ser feito de acordo com o que foi aprovado na 927 eu estou julgando mas parece que eu dei provimento ao item 1 exatamente eu dei provimento ao item 1 para compreender o que a 927 entregou então se nós aqui é recurso né exato então é deixa eu tentar sugerir porque eu eu tenho um pouco de aí eu respeito aí as opiniões diferentes mas eu não entendo como necessário colocarmos em uma decisão cumpra a norma a norma ela é alta aplicada por isso que por isso Sandoval que eu fiz eu fiz o o o o o o o que está escrito no seu voto então o que acontece é como se eu tivesse algum agente pediu para aplicar 414 eu estou aplicando e estou dizendo como vai aplicar é eu acho que o é isso que eu insisto na linha de que esse pleito está prejudicado aquele julgamento já deu o tratamento para as questões do regulado não André todo mundo vai ter que fazer o pedido André, todo mundo vai ter que fazer o pedido quem não fez o pedido e que fizer o pedido vai ter que ser julgado é lá, é norma aqui é fato concreto é um recurso, eu estou julgando e como ainda não tem um modelo que está sendo desenhado e que vai estar ancorado na decisão de Sandoval que essa regra que está desenhada de transição, ela vai ser aplicada para o passado aí, eu estou dizendo vai ser aplicada a 927, eu estou olhando para o juiz e disse assim, julguei e estou ancorando que vai ser feito o procedimento aprovado na 927 Então poderia colocar assim, no âmbito da parcela de energia destinada à contratação do ACR, cabe a 927 2021 ponto, e no que diz o mercado regulado Só que ela está carente de uma decisão ainda da SRG por isso eu vou ter o escopo do que nós decidimos Eu não vejo prejudicialidade porque está aí Eu não vejo prejudicialidade porque está aí O item 1 não é isso que nós aprovamos? Tá, mas veja só um outro ponto que é importante a gente colocar aqui Os pedidos e esse caso especificamente ele já foi tratado Veja ele tem um tratamento já que já foi dado Então o que se der maior conforto estou falando assim na perspectiva de tentar fazer a referência que está sendo sugerida Nós temos dois pedidos no mercado livre e no mercado regulado Então se nós pensarmos o recurso como um todo está sendo acatado teoricamente está sendo acatado aqui na realidade está sendo acatado parcialmente acredito que não Sim Sim, Ander Ô, Sandoval Claro Existem dois pedidos o ACR que ele tem contrato com o ACR essa garantia física está dividida e a CL o ACR eu estou acatando integralmente o ACR dizendo o seguinte integralmente dizendo a norma 927 já aprovou tratamento que será feito assim, assim, assado defira o pedido segue para lá Agora o ACR eu estou deferindo pelo que eu estou entendendo o colegiado já tem um entendimento dizer assim o ACR eu nego o provimento por ausência de regra Deixa eu só fazer uma pergunta diretor Efraim porque esse pedido da Santa Vitória do Palmar ele é anterior a própria 927 não é isso? Sim Então ele talvez tenha que ser colocado apenas que nessa solicitação em relação ao ACR o pedido já está atendido foi atendido posteriormente pela 927 então não precisaria realmente dar provimento mas sim dizer olha, já foi provido pela 927 algo assim Perfeito, diretor Efraim Posso colocar posso colocar na redação o seguinte conforme aprovado o pedido já está contemplado que será dado o seguinte tratamento pronto É, eu acho que sim Perfeito Agora olha só vejam bem como é que é a coisa gente olha como é que é a coisa a gente aprovou me corrija doutor Sandoval a gente está pegando os procedimentos a Câmara de Comercialização desenhou algo lá como se fosse regra está trazendo para a SRG que vai aprovar a regra e vai para o passado correto? Veja só um detalhe é bom a gente a gente tem que tomar muito cuidado quando fala com advogado porque as palavras não eu estou falando o que você me falou a realidade eu queria até acrescentar que nós fizemos uma reunião com a Beólica para deixar muito claro e muito subscrito que não estão sendo aprovadas novas regras o que nós estamos fazendo é a operacionalização do cálculo exatamente para dar aos agentes e a ANEL uma maior fluidez e rapidez nesses cálculos uma vez que serão feitos pela CCE mas calma vai ser uma regra? regras retroativas é bom olha só a gente aprovou uma regra retroativa não nós aprovamos veja só lembrar o que está em discussão na SRG é um procedimento operacional para respeitar as regras não existir regra a norma 637 não a norma é uma coisa as regras é outra coisa a normativa é conceito regramento é isso aí é isso é fato aqui dentro de casa olha só o que nós fizemos nós estamos aprovando nós estamos pegando os precedentes regrando eles criando uma regra na norma não não em absoluto o que nós vamos fazer? nós estamos seguindo a resolução 634 637 e que lá e que lá está previsto que no ambiente regulado os ressarcimentos dos CCEAR e dos CES são feitos dentro dos contratos e nós estamos fazendo isso exatamente dentro do conceito de segurança jurídica porque os agentes pediram que fosse mantido esta regra porque a nova regra que a nova resolução que aprovamos ela é muito muito menos benéfica do que a resolução anterior tá então só pra deixar muito claro é desculpe diretor sandoval mas aí ela alcança o ACL também? ACR regulado apenas só o regulado isso porque minha dúvida ela ficou justamente se a gente negar se isso aí mesmo negando se existe aplicação da resolução pra parcela do ACR essa que ficou minha dúvida pra não parar a dúvida a gente poderia adotar o que o diretor Elvio colocou dizer que a questão do ACR já foi tratada e se aplica a resolução e fazer o julgamento do ACL eu gente eu vou sugerir o seguinte André eu como eu tive esses 15 dias sobreposto a decisão do magistrado e que houve uma concordância dos requerentes e por entender que eu preciso julgar o caso eu como relator vou manter a decisão referenciando da forma que eu coloquei aí se alguém quiser por um voto de divergência aí sim mas eu só pra um conforto meu porque eu entendo que eu tô referenciando literalmente a 927 e que no meu caso eu vou eu vou deixar o meu voto por deferir Ok então Sandoval o que que você propõe de redação Olha eu eu iria propor o que o diretor Elvio sugeriu tá eu acho que acataria isso porque no no CERN é o ponto que eu defendo e na parcela dois no item dois desculpe aqui do voto eu eu incluiria claro por negar porque entendo que há ausência de norma e manteria dessa forma a divergência ou seja acompanharia no sentido de excluir o item do voto porque já entendo que está abarcado pela norma que foi aprovada eu poderia ser da seguinte forma veja só que ela a parcela referente a Santa Maria a Santa Vitória do Palmar Energias Renovadas que diz respeito ao ACR já está sendo tratada na resolução 927 e no que diz respeito ao ACR pega-se provimento então é parcial dá para parcial o provimento é isso é isso que eu ia perguntar porque ser tratado na regra e tudo não lá na regra não analisou sim eu vou deixar o meu voto como está então vou pedir aqui ajuda ao procurador que não se manifestou ainda o que que você pensa sobre isso Luiz Eduardo bem doutor André em tese temos duas opções primeiro a primeira seria considerar prejudicada a análise do item 1 e a SRM faria aplicação direta da norma essa é a primeira opção no entanto em contato aqui com a assessoria do diretor Efraim me foi lembrado que o prazo foi estabelecido vence amanhã para o julgamento do caso como um todo então é uma opção de prudência se manter o julgamento do item 1 caso a diretoria esteja concordando com o encaminhamento porque se resolve o item 1 de uma vez por todas e o item 2 me parece que é o objeto da divergência e aí enfim também não está em questão nesse ponto então seria isso ou prejudicado ou manter o voto o item o julgamento do item 1 caso a diretoria esteja toda concordando com o encaminhamento então eu acho mais prudente seguir o encaminhamento que o doutor Efraim está colocando que é julgado e já o item 1 eu não entendi eu não entendi dar parcial provimento considerando o item 1 e quem se desconfortável nega o item 2 perfeito é isso é porque a decisão do juiz ele determina que a ANEL julgue até o dia 21 de abril que amanhã julgue o caso como um todo e então o que o doutor Efraim está colocando é o seguinte o caso como um todo tem um pedido para o ACR que eu quero dar provimento e me parece que a diretoria como um todo vai seguir esse caminho e tem o do ACL que é o que há divergência e aí não seria aprovado então eu acredito que o melhor encaminhamento encaminhamento mais prudente para não haver qualquer exposição a multa seria deliberado e logo o item 1 a outra opção caso não tivéssemos decisão judicial seria dizer o seguinte olha isso aqui está prejudicado já tem tratamento da norma a SRM dará esse tratamento mas isso não ocorrerá até amanhã ok então sobressai aqui que devemos julgar o ambiente de contratação regulada e o ambiente de contratação livre então é nessa linha no ambiente de contratação regulada cede-se a resolução normativa 92721 e no ambiente de contratação livre aí a outra linha do voto é nega-se provimento podemos encaminhar assim e aí ajustamos aqui a redação nas próximas 48 horas conforme o rendimento é precisaria só a gente não perfeito eu a luz dos argumentos trazidos pelo doutor Luiz Eduardo eu entendo que apesar de considerar talvez redundante mas em se tratando aí de decisão judicial temos que ter a máxima clareza na realidade nós não temos que ter a máxima clareza que atendemos mas principalmente o magistrado ter a certeza que nós atendemos não basta entender o magistrado precisa ter a mínima clareza mas então é isso então temos dois encaminhamentos temos o encaminhamento do relator e o segundo encaminhamento seria na linha de votar para o aprovimento parcial ao requerimento da Santa Vitória do Palmar Energia no sentido de no ambiente no ambiente de energia destinado ao ambiente regulado aplicar-se a resolução 927 e no ambiente livre nega-se provimento poderia ser assim é eu sei lógico que eu não quero polemizar não mas ao ao votar dessa forma de prover parcialmente não me parece o correto porque nós a primeira parte já mas é só para colocar parcialmente porque está em recurso está em sede de recurso é por isso que seria parcialmente na minha visão a questão que o Alvo traz é o que o procurador acabou de esclarecer é que tem dois pleitos do ambiente regulado e do ambiente livre eu tinha um entendimento na linha do que o Sandoval colocou que o ambiente regulado já estava sendo na decisão passada mas para que não tenhamos dúvidas na linha da exposição do procurador e do que também comentou o diretor Efraim que insiste em sua argumentação nesse sentido é que temos que deixar claro a manifestação do ambiente regulado também então por isso seria esse encaminhamento de um ambiente regulado segue a 927 de 21 e no ambiente livre nega-se provimento é por isso que eu conheci o provimento parcial que traz os dois casos né é o concorso com o pedido André não da minha parte eu também entendo nesse sentido né como tem o pedido como tem a decisão judicial que temos que cumprir o recurso contém dois itens duas partes para o mercado regulado nós estamos dizendo que está provido uma vez que aplica-se o disposto na resolução normativa a rigor isso está previsto desde o dia 30 de março não me recordo aqui quando que foi foi decidido a publicação da resolução então está decidido o caso concreto eu só queria Sandoval eu só queria deixar eu só queria deixar o ponto quando eu coloquei lá na mesma posição que estava no seu voto e que foi discutido no colegiado dizendo da aplicação porque e aí eu vou fazer essa ponderação e só para porque eu lembro aqui do receio de todo mundo com relação a questão relacionada à justiça e à determinação e à multa hora estabelecida de ofício o que que porque que eu além de avançar depois da 927 eu disse o que que deveria ser aplicado os precedentes porque é o seguinte quando eu julgo um caso concreto e eu estou aplicando uma decisão judicial eu preciso julgar se eu julgar referenciando a uma norma e não falar alguma coisa a mais eu não estou julgando porque a norma pode ser que não se aplique ao caso de forma como o pedido do relator do requerente então ela seria dizendo o seguinte ah eu faço um pedido aplica-se a lei eu não estaria julgando aplica-se a norma então por essa razão eu quis referenciar para já dizer o ditame de como as coisas vão proceder de tal forma para mim aquilo me deu conforto no tocante a decisão judicial doutor Elvio ainda não conseguiu retornar à sessão aguardar mais um pouco pelo diretor Elvio mas então a gente deixa como a gente já tem quatro diretores e que eu estou entendendo que a posição dos três com a Duna com a do Elvio vamos embora perfeito então vamos fazer já passou aqui algum tempinho o Elvio não consegue retornar vamos avançar aqui e submeter então a matéria à votação então nós temos esses dois encaminhamentos só para não parar a dúvida o voto do relator e o voto em que diz que o ACR será atacado na 927 e que no ACL nega esse provimento então reconhece parcialmente da provimento parcial ao recurso eu estou mandando aí diretores uma proposta de texto aí tá por e-mail bom eu voto então pelo não sei abriu para a votação desculpa vamos abrir a votação diretor Elisa então em votação a matéria eu vou votar então pelo provimento parcial acatando a parcela do ACR pela 927 e negando o provimento ao item 2 do voto do diretor relator bem eu nos mesmos termos tá também aprovo e só um item que me me saltou agora aqui diretor André me permita até setembro de 2021 esses pedidos relacionados ao ACL estariam em tese em tese não poderiam ser solicitados uma vez que a norma só vai vigir a partir de outubro de 21 então eu incluiria aí no voto até setembro de 2021 a parcela do ACL né ACL livre ACL isso não entendi doutor Sandra Paulo tá veja o pedido da do requerente ele se situa e aí apenas para lembrar que não é recurso tá é requerimento administrativo acabei de ser informado aqui pela minha assessoria então nós não estamos tratando de recurso tá mas sim um requerimento administrativo sim sim tá então e aí o que eu queria colocar aqui até setembro de 2021 é o pedido não pode ser provido considerando a o entendimento aqui de que não havia norma e que a norma vai vigir a partir de outubro de 21 entendi mas o requerimento o requerimento doutor Sandoval é para trás não é não é não é perspectiva e futuro futuro a norma já trata também eu também não vejo distinção nesse aspecto não há necessidade não diretor Sandoval a gente está acompanhando a 927 que já deixa claro que a partir de setembro não tem razão tem razão retiro aí o ponto que falei e também aprovo voto pela aprovação do nos termos que a diretora Elisa como primeira diretora que votou prolatou né nego o pedido referente ao mercado regulado desculpa desculpa refazendo com aprovo a decisão da ANEL no sentido de remeter para a norma 927 o pedido referente ao mercado regulado e referente ao mercado livre eu também voto pelo indeferimento do requerimento por negar mas é o seu voto doutor Sandoval está diferente do que a doutora Elisa colocou então é outro voto os senhores vamos fazer o seguinte só recapitando tem um voto do relator e o segundo voto é reconhecer parcialmente no sentido de no mercado regulado está amparado em todos os critérios da 927 e no mercado livre nega-se provimento exatamente isso que eu falei o senhor concorda com isso diretor Sandoval concordo então está prolatado o voto diretor Sandoval e o meu voto também é alinhado com o que disse a diretora Elisa com o que disse o diretor Sandoval reconhecer parcialmente o requerimento administrativo para que no mercado regulado seja tratado de acordo com a 927 de 21 e para que no mercado livre não seja catado seja negado provimento ao pleito por falta de regra então podemos concluir aqui a votação e prolatar o resultado final no sentido de que a diretoria da ANEL por maioria decidiu conhecer parcialmente o requerimento administrativo apresentado pela Santa Maria do PAN para que no ambiente de contratação regulada a parcela de energia seja tratada de acordo com os termos da resolução normativa 927 de 21 e que no âmbito da parcela destinada ao ambiente de contratação livre o ACL seja negado provimento aí vamos usar aqui as 48 horas para ajustar só o texto que leve a esse mérito então após concluir daqui fim desse julgamento parabenizo a todos os diretores pelo debate promovido pois era um dos temas densos que estava em discussão aqui na casa então chamo o próximo item da pauta gostaríamos de informar que o item 11 da pauta foi retirado a pedido ficaremos então com o próximo e último item item 26 senhor diretor presidente da sessão item 26 processo 48.500 00 1596 barra 2020 traço 11 assunto pedido de reconsideração interposto pela Boa Energia comercializadora de energia limitada em face do despacho número 1506 barra 2020 negou o provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela recorrente no sentido de não aprovar a solicitação de recontabilização do mês de junho de 2019 para consideração do contrato Camergi CP número 16 barra 2019 de não suspender os termos de notificação número 14 16 barra 2019 15 1599 barra 2019 e 17 42 barra 2019 aplicados em desfavor do agente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCR informo que é um pedido de sustentação oral para este item bom boa tarde a todos mais uma vez boa tarde em 6 de novembro de 2019 os agentes Rio do Sapo Energia e a GoEnergy comercializadora de energia limitada solicitaram a CCR a recontabilização do mês de junho de 2019 com o intuito de registrar o contrato de compra e venda de energia celebrado entre as partes o pedido visava lastrear a operação realizada e evitar a cobrança de penalidades geradas pela insuficiência de lastro o Cade da CCE em sua milésima 95ª reunião ocorrida em 7 de janeiro de 2020 decidiu não aprovar a solicitação para recontabilização do mês de junho e manter a aplicação dos termos de notificação 1416 1599 e 1742 a requerente apresentou impugnação à decisão do Cade em 10 de fevereiro de 2020 com pedido de efeito suspensivo no pagamento das penalidades com o argumento de que a operação não foi processada por falha interna apesar da assinatura do contrato ter sido realizada em mês posterior a junho de 2019 ambas as partes reconhecem que se trata de negócio jurídico perfeito e acabado nos termos do artigo 104 do Código Civil e não se vislumbrou ganho financeiro a requerente na operação no âmbito da milésima centésima sexta reunião do Cade ocorrida em 3 de março de 2020 a CCE decidiu não conhecer o pedido de impugnação da decisão do Cade proferida na reunião na milésima 95ª reunião realizada em 7 de janeiro por encontrar-se em tempestiva desse modo a aplicação dos termos de notificação foi mantida em observância ao parágrafo segundo do artigo 29 da resolução normativa 545 a CCE encaminhou o processo a ANEL por meio da carta 272 para apreciação e deliberação da agência por meio do despacho número 1506 de 2 de junho de 2020 a diretoria colegiada da ANEL decidiu por conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Go Energy e quanto ao mérito negar provimento ao pedido após a decisão da ANEL a Go Energy interpôs em 19 de junho de 2020 pedido de reconsideração infácil citado o despacho por meio do qual requereu a anulação da decisão proferida na 19ª reunião pública ordinária de diretoria de modo a tornar sem efeito o despacho 1506 permitindo um novo julgamento pelo órgão colegiado dessa agência e na hipótese de não anulação da referida decisão a anulação da decisão emanada pela CCE por entender que o recurso apresentado na Câmara era tempestivo de modo a permitir novo julgamento e caso seja reconhecida a tempestividade do recurso e seja dado provimento ao pleito por se tratar de pedido de recontabilização e não da celebração de um novo contrato na sessão do sorteio público número 25 realizado em 29 de junho de 2020 fui designada relatora da matéria em 29 de junho de 2020 foi apresentado o memorial do referido pedido de reconsideração por meio do memorando 254 foi solicitada manifestação da Secretaria Geral e da Procuradoria Federal sobre a alegação de nulidade da decisão da diretoria colegiada da ANEL tais questionamentos foram respondidos por meio de memorandos e a pedido da requerente realizei reunião com as representantes da Goener de comercializadora em 3 de setembro de 2020 o meio do qual as empresas teve a oportunidade de apresentar os seus argumentos no âmbito do pedido de reconsideração adicionalmente em 22 de setembro a Goener encaminhou outro memorial ratificando mais uma vez sua argumentação mediante o memorando 303 de 2020 minha assessoria solicitou manifestação da SRM da Procuradoria Federal sobre questões técnicas e jurídicas do pedido do recurso os questionamentos também foram respondidos em 2020 após conhecer os termos do parecer 359 a recorrente em 3 de fevereiro de 2021 encaminhou considerações a respeito do documento e fez pedido alternativo caso a recontabilização não fosse aceita a Goener solicitou que fossem avaliados os montantes para o mês de pedido de recontabilização qual seja outubro mês base de setembro de modo que a falta de lastro permaneça somente para os meses de junho julho e agosto novamente a pedido da recorrente minha assessoria realizou reunião com representantes da empresa em 25 de março de 2021 a empresa interpôs pedido de efeito suspensivo das cobranças das penalidades por insuficiência de lastro as cobranças das penalidades decorrentes do indeferimento do pedido de recontabilização que estavam suspensas em virtude de ordem judicial tinham sido novamente autorizadas alternativamente o agente solicitou parcelamento das penalidades em cinco parcelas a fim de não onerar o agente após análise do pedido o gabinete do diretor geral em 6 de abril de 2021 avaliou não caber a análise do efeito suspensivo sobre competência do diretor geral já que não se trata de recurso administrativo frente a ato administrativo da agência mas sobre ato emanado pela CCE desta maneira a percepção é que à luz do princípio da fungibilidade processual o referido pedido deve ser recepcionado como pedido de medida cautelar e assim distribuída a prevenção à diretoria relatora na mesma data houve nova decisão judicial para que a cobrança das penalidades fosse novamente suspensa até o julgamento final do desembargo de declaração interposto pela requerente no processo judicial e ao relatório temos sustentação oral há um pedido de sustentação oral pelo representante da Gol Energy o senhor João Gabriel Pimenta Olá a todos primeiramente gostaria de saudar o senhor diretor-geral André Pepitone da Nóbrega cumprimentando o senhor e cumprimentando a diretora Elisa Bastos Silva eu venho aqui perante vossas excelências o processo da pauta de hoje me chamo João Pimenta sou advogado e falo em nome da Gol Energy comercializadora de energia limitada o processo da pauta da relatoria da diretora Elisa é o processo anel 48575.0048602020-00 baseado no pedido de reconsideração no processo 485.001-596-2020-11 primeiramente senhores diretores eu gostaria de agradecer em nome da empresa Gol Energy toda toda a presteza todo o atendimento dado por essa diretoria pela Nel que sempre esteve à disposição da empresa que durante todo esse período para que a empresa pudesse apresentar as suas considerações então é uma empresa muito grata ter sido essa oportunidade em segundo lugar eu gostaria antes de fazer alguns esclarecimentos antes de entrar no mérito do voto esse processo ele ele subiu para a Nel em função do lá no âmbito da CCE a CCE ter entendido que o recurso apresentado pela Gol Energy a época para realizar o pedido de recontabilização era intempestivo ou seja dentro do mérito se houve ou não houve a recontabilização essa questão jamais foi abordada lá na CCE e isso para nós a diretora solicitou um parecer jurídico da da Procuradoria Federal e dentro desse parecer veio que a empresa Gol Energy está defendendo desde o momento que seu processo foi depestivo ou seja a empresa foi prejudicada por uma interpretação equivocada da contagem de prazo processual e jamais analisou o recurso que agora com a posição da Procuradoria Federal resta claro que a empresa apresentou recurso dentro do prazo dentro do prazo então a nossa primeira preliminar é se pode a Nel analisar em sede de recurso passar da questão da tempestividade o mérito desse processo nós entendemos que não por quê? porque essa discussão de primeiro grau dentro do processo administrativo ela nunca foi realizada se houve ou não houve a recontabilização muito embora no mérito a gente tem um posicionamento divergente da diretora no seu voto publicado essa questão do ponto de vista da CCE ela jamais foi apreciada ou seja julgar o mérito ele é uma clara afronta a questão do juízo de primeiro grau então a gente entende que a primeira preliminar é reconhecendo a tempestividade o processo deve ser voltado para o julgamento dentro da CCE agora dentro do processo da CCE dentro da questão da recontabilização esse processo o que aconteceu nesse processo a empresa está sendo penalizada senhores diretores por uma questão de um equívoco administrativo reconhecido dentro do processo uma penalidade de uma compra e venda do contrato de energia na faixa de quase 50 mil reais que hoje a penalidade é um milhão de reais totalmente desproporcional o que aconteceu a empresa fez essa realização do processo do contrato de compra e venda está documentado nos autos aqui junto a ANEL que o contrato de fato existiu tem a troca a empresa do mesmo grupo econômico tem a troca da mensagem na data do efetivo contrato de compra e venda que posteriormente a empresa descobriu a falha e buscou as formas legais que entendeu que tendeu ser factível e dentro das conversas que ela teve com a CCE na época o processo de recontabilização era ou seja desde o começo lá nunca foi questionado se houve ou não houve recontabilização o que a CCE ou seja muito embora a ANEL e o voto da diretora seja no sentido ah mas a nota fiscal da empresa é do mês de dezembro por uma operação realizada no mês de junho isso é inequívoco a gente não discute essa questão mas o contrato de compra e venda ele existiu no mês de junho ele foi formalizado de forma informal e lá atrás a CCE ele não ele não ao receber esse pedido de recontabilização ele nunca informou e nunca questionou que não poderia ser recontar ser utilizado o mecanismo da recontabilização para equacionar essa operação que não que não foi registrada naquele momento volto a falar que esse recurso não foi não foi dado provimento pela questão da tempestividade porque se ele estivesse se tivesse não dúvidas receita da tempestividade este advogado entende que jamais estaria falando perante vossas silências hoje que o processo seria dado do tempestivo isso fica claro se vocês analisarem eu peço vênia para ler algumas considerações aqui dentro do processo de recontabilização o item 19.1.2 do nosso memorial do item 19 no processo GECOM 008-2020 diante de todo exposto as equipes técnicas jurídicas conforme parecer se jur entende haver subsídios para eventual reconsideração e deliberização do Cade proferida na reunião de 1095 no dia 7 de janeiro 2020 visto que o agente Goenergy apresentou a documentação complementar que fornece indícios que corroboram com o seu pleito ou seja essas documentações complementares foram os documentos extras solicitados pela CCE para realizar o processo de recontabilização senhores diretores nós não estaríamos aqui hoje entendeu se a questão da tempestividade mas nos documentos a CCE para a CCE a operação realizada pela Goenergy sempre pode ser classificada como a repontabilização nós não podemos ser crível entendeu no sentido ah mas a nota fiscal é de novembro e o contrato foi formado desculpe os contratos eles por mais eles não sejam registrados eles podem ser feitos de formas informais e registrada e a prova o contrato existe nós não fabricamos não foi fabricado a prova está lá a data do print da conversa do whatsapp do mês de junho que de fato a operação ocorreu muito embora a nota fiscal tenha sido só realizada no mês de novembro como forma para mostrar para a CCE que a pressão realmente ocorreu e dentro do julgamento final dentro do CAD a CCE entendeu o seguinte que apesar do agente ter enviado documentação minimamente suficiente para respaldar a análise do que houve efetiva negociação de energia firmada entre as partes e que o mesmo esclareceu todo o cenário do erro operacional que motivou a solicitação de recontabilização no processo 3732 a solicitação de impugnação foi formalizada fora do prazo então mais uma vez o CAD entendendo que ok a Goenergia tinha cumprido todos os requisitos mas eu não posso analisar entender o CAD porque o processo é intempestivo então dentro do processo de recontabilização aí volta e meia diviso respeitosamente da diretora Elisa o processo preenche os requisitos do CAD entendeu ele foi fundamentado um erro de divergência a documentação colabora a existência da operação tá então tudo isso senhores diretores colaboram todo o pleito que a empresa fez até o momento não é justo não é proporcional não é razoável passado todas essas operações a empresa ser penalizada numa multa de mais de um milhão de reais por uma operação que de fato existiu há uma divergência do que nós entendemos ser a recontabilização se a CCEA entende de forma similar e a ANEL entende de forma diversa isso faz parte do direito mas não quer dizer que a operação não possa ser questionada e nesse sentido há essa questão do pedido alternativo ok vamos entender o que reconhecer que realmente a nota fiscal foi foi protocolada com data posterior em novembro agora a empresa não pode ser penalizada com 12 meses da penalidade de insuficiência de lastro porque ela foi também induzida a erro conforme as conversas que ela tinha com a CCEA se fosse impugnado já desde o começo a empresa teria recomposto seu lastro pago 3, 4 meses de penalidade não teria necessidade de pagar os últimos 12 meses então senhores diretores a empresa pede provimento no recurso e na sua impossibilidade que seja acatado o pedido alternativo e reconhecer a penalidade de 3 a 4 meses muito obrigado a todos agradeço a manifestação promovida pelo representante da Go Energy comercializadora o senhor João Gabriel Pimenta que passa a palavra à procuradoria muito obrigado também pela João pela sustentação oral em nome da Go Energy e esse caso o senhor diretor geral o senhor diretor relator ele foi analisado topicamente pela procuradoria em duas ocasiões mas o resumo da da nossa opinião é de que no mérito o pedido não merece ser provido porque os procedimentos de comercialização eles são muito precisos e específicos quanto ao registro de contratos e isso não pode ser flexibilizado então por essa razão a procuradoria opina pela aplicação fiel dos procedimentos de comercialização no caso bom agradeço aqui a sustentação oral realizada pelo representante da Go Energy o senhor João Gabriel Pimenta e também a manifestação proferida pelo procurador federal esse voto senhores ele já está na pauta eu coloquei ele na semana passada no bloco e coloquei ele retirei de pauta e estou colocando de novo sem mudar os argumentos então considerando que as justificativas e a argumentação já estão disponíveis desde a última quinta-feira eu vou pedir licença para fazer a leitura apenas do dispositivo do voto diante do exposto que consta dos processos 48.500 001596 de 2021 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Go Energy comercializadora de energia em face do despacho 1506 de 2020 e no mérito negar-lhe provimento é o voto em discussão em votação acompanho a proposta de voto da eminente relatora doutora Elisa Bastos eu também senhores diretores acompanho a proposta de voto da eminente relatora também voto com a relatora perdão diretor Efraim e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Go Energy comercializadora de energia Go Energy em face do espaço 1506 de 2020 e no mérito negar-lhe provimento bom agradeço a todos que nos acompanham até agora este é o último processo da nossa pauta do dia de hoje e assim declaro encerrada a 13ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 21 desejo uma boa tarde um bom avanço a todos obrigado obrigado Obrigado.